Bom, vamos dar, então, início a essa reunião, que foi organizada pela sessão de medicina, basicamente pelo acadêmico Maurício Unes e pelo acadêmico Carlos Eduardo Brandão, sobre a orientação do acadêmico Zé Medina, eu acho que vai ser muito interessante. Nós copiamos o que foi feito pela sessão de cirurgia e tratamos de resgatar brasileiros de sucesso no exterior e convidá-los para a nossa reunião aqui. É uma reunião muito interessante, cobre vários dos aspectos da medicina, vários acadêmicos indicaram os conferencistas aqui. Então, eu tenho certeza que vai ser útil e agradável. Eu passo a palavra, então, aos acadêmicos Maurício Unes, Brandão e Medina, para que queiram fazer alguns comentários iniciais. Aproveito para dar os parabéns ao acadêmico José Medina, vou repetir isso na sessão, mas ele passou no funil e agora ele faz parte do grupo menor que continua dando orientação a respeito da pandemia para o governo do estado de São Paulo. Acho que é muito bom para o estado de São Paulo, acho que é muito bom para a medicina. Não sei quanto é bom para o acadêmico Medina, mas, de qualquer maneira, eu acho que isso nos deixa mais tranquilos. Ter pessoas como Medina e outras pessoas nesse comitê é um ótimo sinal. Então, parabéns, Medina. Não sei se você quer falar algumas palavras antes. Maurício e o Brandão, a palavra é de vocês. Medina, você primeiro. Medina é presidente da sessão de medicina da Academia Nacional de Medicina, para aqueles que não sabem ainda. Medina. Muito obrigado, Belfort. Muito obrigado a todos pela presença. É uma honra ter ajudado a organizar esse simpósio, mas quem é responsável mesmo é o doutor Maurício e o doutor Brandão. Eles que deram todo o fôlego aí. Muito obrigado a todos e vamos firme. Brandão. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, caros confrades, convidados. Na realidade, a ideia, na realidade, surgiu essa possibilidade de nós fazermos um evento com brasileiros de grande distância aqui fora do Brasil. A semelhança do que nós fizemos no simpósio de cirurgia, era a ideia de trazer colegas da área da medicina clínica, da medicina interna, brasileiros que se destacaram já no Brasil e que acabaram migrando para o exterior e que lá também continuaram essa carreira de muito sucesso. Então, eu queria muito agradecer essa possibilidade de coordenar junto com o professor Medina, com o professor Maurício, esse evento que eu acho que vai ser bastante enriquecedor. Passo a palavra para o Maurício para que ele possa, então, já começar a apresentar aos colegas do primeiro bloco. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Academia Maurício Unes, que realmente agarrou isso firme e forte. foi essencial e espetacular. Muito obrigado, Acadêmico Maurício Unes. Senhor presidente, Acadêmico Rubem Delssono. Som teu está um pouco baixo, Unes. Deixa eu me aumentar aqui. Espero que tenha melhorado. Senhor presidente, Rubem Belfort, presidente da secção de medicina, Acadêmico José Medina, secretário-geral, Acadêmico Bungão. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram. Na verdade, as palavras foram muito exageradas. Eu apenas contribuí muito pouco e toda a estrutura da academia que permitiu que a gente pudesse, inclusive com os funcionários, com a Sandra, com todos os outros funcionários de secretaria, de todos que nós pudéssemos estar hoje realizando essa reunião, que é um prazer. Eu acho que tem prazeres diferenciados. Prazer em ouvir ciência, prazer em reencontrar colegas, em rever amigos e prazer em aplaudir aqueles que se aventuraram a concorrer em cenários muito mais sofisticados da medicina mundial, mas que mantém ainda uma relação estreita com o nosso país e com a nossa ciência. Eu queria, então, começar... Nós vamos ter um primeiro bloco, onde teremos três apresentações e um pequeno espaço pra discussão. Nesse primeiro bloco, o primeiro apresentador vai ser o doutor Renato Monteiro. E vai versar sobre o papel dos anticorpos receptores celulares e microbiota intestinal em patologias genais. Renato é um grande amigo, amigo pessoal, amigo do Brasil. Ele foi graduado em medicina na Faculdade de Medicina de Botucatu, em 1977. Fez residência em médico e metodologia. Fez mestrado e doutorado na França em imunologia na Université Paris-de-Gerot. Fez pós-doutorado nos Estados Unidos. Foi pesquisador e diretor de laboratório do CERN. É professor titular de imunologia da Universidade de Paris. É chefe do serviço de imunologia do Hospital de Cháquia do Bernardo. Diretor do laboratório de pesquisa sobre inflamação. E mantém uma colaboração contínua com a FAPESP e com as universidades brasileiras. Bem-vindo, Renato. Obrigado, obrigado, Maurício. Muito obrigado. É uma grande honra poder participar desse simpósio. Realmente fiquei impressionado pela escolha. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu vou tentar ser breve realmente ao meu trabalho durante esses longos anos. Saí do Brasil em 82, depois da residência em Néforo. Fiquei até 87 no Nequer com o Jean Belgey. Depois eu fui passar quatro anos nos Estados Unidos. E quando eu voltei que eu comecei realmente a atacar pesquisas mais seriamente. Então eu vou tentar resumir rapidamente essa área. A área que eu escolhi foi a área de uma glomerulina de frite, que é uma das doenças mais frequentes no mundo atualmente, chamada nefopatia por IGA, ou doença de Berger. É uma doença que tem uma das glomerulina de frites primárias mais prevalentes no mundo, sobretudo na Ásia, na Europa. Um pouco menos na América, tanto na América do Norte como na América do Sul. E extremamente interessante, muito rara na África, né? Talvez ligado com o problema de raça e talvez pela parte socioeconômica, né? É uma das primeiras causas de incêndio renal no mundo. Esses pacientes têm hematúria e proteinúria e tem, ao presente, uma ausência de um tratamento específico. O que se faz diagnóstico é a presença de IGA no glomerulo, notamente nessa área perto dos capilares, que a gente chama de mesângel, né? A IGA é, sobretudo, IGA1 e é diagnosticada pelo patologista, para a pós-biópsia renal. Esse senhor foi o Jean Berger, que é interessante que ele descreveu isso num jornal francês, de muito pouco, um fator de impacto muito baixo. Professor, os seus slides não estão visíveis. Ah, não estão visíveis. Não, o senhor tem que fazer o compartilhamento, né? Existe uma flechinha embaixo, verde, normalmente, que se eu clicar... Ah, está certo. Desculpe, eu... Você tinha feito o teste, funcionou e agora... E agora, agora, deve estar... Deixa eu ver se eu encontro aqui... Deixa eu ver se eu encontro aqui... Pronto, agora eu vou... O senhor... Está aparecendo? Não, abra, abra, depois minimize, aí o senhor só clica embaixo no ícone. Eu abri, arreteu o apartagem, é que ele não está... Doutor, abre a primeira apresentação do senhor. Abrei, isso... Isso, deixa eu minimizar. Agora minimize. O senhor compartilha depois. Sim. Eu minimizei e partagei isso. Igual a gente fez com isso. Doutor, abre a primeira apresentação do senhor. E agora apareceu? Não? Não. Ainda não. Agora minimiza. É. Vamos ver. E agora? Não. Não, Renato. Depois que o senhor minimizar, clique em compartilhamento ou no share. Deixa eu ver aqui. Então, alguma coisa... Aqui eu já estou partagendo. É que deve estar tendo alguma outra... Está aparecendo alguma outra coisa no slide, não é? Não, só o senhor. Só eu. Ah, é. Alguma coisa está errada. Eu vou realmente... Parece uma tabela. Parece uma tabela com toda a lista dos... Ah, então é isso. Ele está tendo alguma coisa errada no... Talvez você tem que fechar e abrir de novo, Renato. Ah, talvez. Eu vou sair e voltar, porque ele está... Eu vou sair e voltar já. No teste funcionou muito bem, não é? Um daqueles imprevistos. Enquanto o Renato não retorna, o Renato trabalhou há muito tempo num dos templos da nefrologia na Europa, que foi no Hospital Necker, de onde muitos dos ensinamentos de nefrologia, de transplante renais saíram para nós aqui do Brasil. Uma colaboração intensa e inspirou, inclusive, a fundação da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Pronto, Renato. Agora sim. Eu acho que você só está sem som, Renato. É, você está sem som. Tem que abrir. Pronto, agora sim. Ele continua com o microfone desligado, Maurício. Agora? Está funcionando? Agora sim. Perfeito. Agora sim. Perfeito. Então, eu tenho trabalhado com nefropatia já desde que eu saí do Brasil, em 82, e tive a sorte de, quando eu cheguei no Necker, o Jean-Berger me propôs, eu deveria trabalhar com lúpus, e quando eu cheguei, o projeto já estava em andamento, e o Bach, o Jean-François Bach e o Jean-Berger me propuseram de trabalhar com o Jean-Berger, que naquela época era uma doença que tinha pouco conhecimento e que era também pouco conhecida no mundo. E depois se transformou-se na doença mais prevalente, na glomerulofite mais prevalente, sobretudo na Ásia, na Europa, menos na América, um pouco menos, na América do Norte e no Sul, e de modo interessante, como estava dizendo antes, na África, onde tem muito pouco nefropatia por IGA. Uma das primeiras causas de perda de rim, de insuficiência renal, os pacientes têm hematúria microscópica, às vezes macroscópica, proteínura, e falta de um tratamento específico. O diagnóstico é feito por patologista com presença de GA1 no mesângel. EGA, em geral, geralmente é a GA1. Esse foi o professor que descreveu, chamado professor Jean-Berger, que era o patologista, descreveu junto com o Nicole Anglé, e de uma maneira bem curiosa foi no jornal francês, ele publicou isso no jornal francês, em 1968, e faleceu em 2011, e com o John Fihali nós escrevemos um artigo contando a vida dele, publicado no Kid International, em 2011. Na verdade, o Jean-Berger descreveu, em 1968, durante cinco anos, a doença ficou praticamente, foi uma forma, de uma certa forma, neglijada, né? Ninguém considerava essa doente, achava que era uma doença específica de franceses, que tinha ligação com alimentação, com queijos, com ambientes, etc., etc. Isso foi um erro, talvez mais pelo fato de ser publicado num jornal de baixo fator de impacto. E cinco anos depois, várias equipes no mundo confirmaram a presença da doença em pacientes, né? A presença da nefropatia específica de IGA no mesângel, e o Jean-Berger, dez anos depois, menos de dez anos depois, em 1975, mostrou que a doença era uma doença que tinha recidível, que levava a perda do rim, precisava de diálise e transplante, e não somente mostrou isso, como mostrou também a volta da doença, né? A recidiva, depois do transplante. Essa doença tem várias etapas, que a gente fala, vários hits, né? Multi-hits. Na população geral, praticamente 5 a 15% das pessoas tem depósito de IGA sem saber, né? E sem sintomas. E você vai ter somente 0,5% da população que vai ter uma manifestação com hematúria, com proteinúria, e que vai ser diagnosticado por biópsia renal, a nefropatia. Então, são o RIT1, RIT2, e o RIT3 é quando você tem uma progressão para a insuência renal. O meu primeiro trabalho foi em 1985, quando cheguei em 1982, e me deram um trabalho muito difícil, que era trabalhar com biópsia para tentar eluir a IGA e tentar caracterizar do ponto de vista bioquímico, né? E nós mostramos que a IGA tinha uma carga elétrica negativa, uma coisa que a gente podia fazer na época, mas realmente foi interessante, porque alguns anos depois, vários colegas de outros países, ingleses, americanos e japoneses, confirmaram, mostrando que na região chaneira da IGA1 tem uma deficiência de galactose, e você tem resíduos galnac expostos, né? A gente chama isso de galactose deficiente IGA1, ou GD IGA1. Esse é o primeiro RIT, que foi bem caracterizado, começou pela parte bioquímica, e depois pela caracterização dos açúcares, dos sugars, que estavam ligados na região chaneira. O que é interessante é que essa perda de carboidratos gera um neoepítopo, né? Um tipo de autoimunidade adquirida, e o paciente faz IgG anti-IGA1, isso bem descrito, a gente achou no começo que era fator reumatoide, mas na verdade não era fator reumatoide, era IgG contra a região chaneira da IGA1, e formando complexos nefrotóxicos, que é IgA1 e IgG. E nós mostramos, a minha equipe mostrou que tem também complexos com o receptor solúvel, que é uma parte do receptor mieloide, que está imunócito e neutrófilo, e que cliva e que vai complexar esses complexos, e aumentar a gravidade e o depósito no rim. E o quarto elemento, que é um elemento essencial para a progressão da doença, é o mesângio no rim, que também no começo a gente achava que era problema de carga elétrica, e no final se descobriu que tem um receptor, um receptor, aliás, um receptor ubiquitário, porque ele liga com a transferina, é importante para captar o ferro, para absorber o ferro, e na verdade esse receptor tem outros ligantes, como a IgA1, na doença de Berger, e também doença celíaca. E você tem complemento que também pode se depositar. O que é interessante, é importante que a gente tentou, nós caracterizamos muitos pacientes, nós, nossa equipe, como outras equipes, e como sempre, em imunopatologia, o modelo animal é uma coisa essencial, né? E quando a gente tentou fazer o modelo animal em camundongo, ou no rato, existia diferença no sistema de IgA, o homem tem duas IgAs, e o camundongo só tem uma IgA, que é diferente da IgA1. E o camundongo não tem receptor, como o homem tem, que é o CD89, que é um receptor que eu trabalhei nos Estados Unidos, caracterizei com o Max Cooper, e no camundongo a gente viu que não existe esse receptor. E voltando para a França, então a gente criou o modelo, o primeiro modelo foi o modelo que a gente fez transgênico, em 2000, dez anos depois que eu tinha voltado, consegui publicar o modelo, que tinha já um desenvolvimento, mas era muito leve, porque a IgA do camundongo não tem muita afinidade com o receptor. E depois, com um colega francês, nós cruzamos animais, que produziu um camundongo que exprimia a IgA1 humana, chamada Alpha-1-KI, o Noquin, nós cruzamos os dois animais, o animal que a gente produziu tem a IgA1 e o receptor. E de modo interessante, esses animais, o animal normal não tem IgA humana, porque ele não tem IgA humana, o camundongo que tem Noquin para IgA1 tem um depósito mais endoterial, que é bem colocalizado com CD31, e o animal que tem IgA e o receptor tem um típico da doença de Berger, que é uma expansão mesangial, depósito mesangial e não tem colocalização no endotélio. E esses animais têm hematúria e têm proteinúria, o que caracteriza como um dos únicos modelos espontâneos para a indústria. A indústria farmacêutica atualmente me solicita muito, porque eles querem, como dizer assim, usar a IgA1 como target, e eles sabem que esse é o único modelo que tem IgA1 humana no camundongo e receptor humano. E o receptor é um diferencial, se você vê IgA1, ele não tem hematúria, não tem proteinúria, e o receptor solúvel, ele induz complexo, induz hematúria, induz proteinúria. Na verdade, essas duas fases, a fase de IgA1 sem doença e a fase de doença com progressão, podem ser resumidas com o camundongo com IgA1 sozinho, ele não tem doença, mas ele tem depósito, um endotélio, e o camundongo com IgA1 e receptor solúvel, ele tem a doença. Então, é um modelo que tem a sua validade. Outros aspectos interessantes é que a IgA1, a nefropatia IgA, ela tem uma certa similaridade com outras doenças da pele, que é a pulpa de noxion line, dermatite petiforme, doença celíaca, doença de cron, no intestino. E isso, então, levou vários colegas a questionar se a IgA1, a nefropatia IgA1, seria uma doença entérica, uma doença ligada ao intestino e à mucosa em geral. E um dos primeiros elementos foram originários do nosso laboratório, porque nós tivemos uma estudante, um ambiente estudante de origem grega, que caracterizou uma proteína, que é a transglutaminase, que é um dos moléculas, dos mecanismos implicados na doença celíaca, que também está implicada na doença. Para resumir o trabalho dela, no mesângio você tem o receptor que capta o ferro, e na doença de Berger, ou na nefropatia IgA, você tem os complexos de IgA hipogalactosilada com o receptor solúvio e IgG, anti-Ga1, que vão se ligar. Na verdade, como os receptores são muito poucos, frequentes em células quiescentes, no glomerulo, precisava de um fator que aumentasse a expressão do receptor. E, na verdade, a transglutaminase é um desses fatores, porque você vê que ela é translocalizada na parte exterior da célula mesangial e produz um cross-linking do receptor e ativação, liberando citocinas que são pró-inflamatórias e induz lesões no glomerulo. Por exemplo, você cruzar os animais com o nocaute de transglutaminase 2, você diminui a imatura e diminui o depósito. Realmente, a transglutaminase 2, no modelo e no paciente, ela está super ou exprimida no glomerulo, você tem muitas transglutaminase 2 que é comparada a um glomerulo normal, e quando você usa o modelo para estudar, você vê que você diminui ou praticamente elimina o depósito. esse foi o primeiro elemento mostrando a implicação do mesangial. Outro elemento foi a similaridade entre a IgA e a doença celíaca, você tem anticorpo, antigriadina, hiperexpressão do receptor da transglutina e enterócito na doença celíaca e no mesangial. E também, quando tem um grupo italiano, a Rosana Coppo, que tratou pacientes com gluten-free diet, sem glúten, e viu que tem uma diminuição de proteína dura, e nós validamos esses achados no camundongo, que é o nosso modelo humanizado, colocando um animal sem glúten por 3, 6 ou 10 semanas, e esses camundongos têm muito menos EGA e melhoram o nível de perda de hematúria. Isso realmente mostra que antígenos de alimentares, como o glúten, porque também tem colegas que mostraram antígenos da soja ou do leite, podem participar fazendo complexos com a IgA, que seriam também responsáveis por depósitos no glúten. Estudos com o GIWAS pela equipe americana do Kiriluk, no Nature Genetics em 2014, identificou vários losses que são implicados na imunidade intestinal, como defensina, cardinária, integrina, e isso levou vários colegas a tentar um tratamento local com corticoide local, que é chamado Budasunida, com target topical administration, e esse corticoide ele realmente suprime a produção de anticorpo do linfócito B, diminui a hipogalactosilada, diminui a inflamação, e eles publicaram no Lancet, mostrando, inclusive, que tem uma diminuição da proteidura só com tratamento oral, a Budasunida, como vocês sabem, ela passa muito pouco no lado sistêmico, utilizado na asma, em asmáticos, e agindo no hílio e no cólon, por uma fórmula específica que foi produzida para esse tipo de estudo, eles conseguem reduzir proteínura e estabilizar a função renal, sem ter grandes comprometimentos de infecções a longo termo. O último elemento que eu vou discutir com vocês é a influência do microbiota, que realmente vocês sabem que o microbiota e o metabólico são importantes não só para a estabilidade da homeostasia do sistema imunitário e da fisiologia, mas também vários efeitos sistêmicos no coração, no rim, nos vasos, nos cérebros, nos ossos. E esse tipo de estudo foi feito por uma equipe italiana mostrando que realmente na na nefropatia GA existe uma desbiose e essa desbiose se encontra mais com firmicutos especialmente septococcus. No nosso lado nós então usamos um modelo animal que a gente tem para ver se um tratamento antibiótico poderia reverter o cenótipo de nefropatia. Doutor Renato, restam dois minutos para o término. Eu estou terminando já. Então é mostrando simplesmente que você abole completamente a doença com o tratamento com antibiótico, reverte a proteínura e não altera o nível de GA. Nós também fizemos fitomatida transfer nos animais com antibiótico e vivem que o paciente que tem fezes progressor com doença progressiva realmente transferem a doença no animal enquanto os não progressivos não. Esse tipo de tratamento é um mecanismo aparentemente é por uma alteração da IGA no nível do lúmen onde você teria uma decalactualização por bactérias degradando a mucinas que degradam a IGA da secretória e que sejam reabsorvidas e que vão ser nefrotóxicas gerando todo esse mecanismo. E só para terminar você vê um resumo que a parte do genótipo polimorfismo de vários genes na imunidade intestinal vão alterar o microbiota ou são alterações que são coincidentes para induzir essa IGA nefrotóxica complexos formação de complexos e de postos. Isso é o final do tratamento o tratamento convencional hoje em dia se admite que só o Budezonida teria um efeito corticoide metiprodinisona o imunossupressor não tem efeito nessa doença dieta sem glúten vale a pena nós estamos organizando um novo trial inibidor de angiotensina sim claro isso é um nefoprotetor e tem novas tentativas terapêuticas como antibióticos ou hipoteases ou anticomplementos ou fitomateriotransfer transplantação fecal que estão em andamento são clinical trials isso aí eu agradeço pela atenção essa equipe toda que trabalha comigo há muitos anos no hospital Bichai e alguns estudantes lá terminei obrigado desculpe talvez o o atraso tenha passado um pouco no tempo né senhor Monteiro parabéns muito bom seu currículo também é exemplar e um dos objetivos dessa reunião é justamente mostrar para os mais jovens a possibilidade de crescimento no exterior e como é importante ter pessoas como você liderando ramos da medicina e ajudando os brasileiros da nova geração parabéns muito obrigado muito obrigado que é isso eu que agradeço para o professor para o professor professor obrigado Renato excelente apresentação nós vamos na sequência então vou deixar um pequeno espaço para discussão no final vamos passar ao tratamento do hipotireoidismo um paradigma em mudança que vai ser apresentado pelo doutor Antônio Bianco o doutor Antônio Bianco foi graduado na faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo fez doutorado em fisiologia humana também em São Paulo fez pós-doutorado na Harvard Medical School foi docente do Instituto de Ciências Biométricas da USP retornou aos Estados Unidos e onde é um médico cientista que trabalha na área de tireoide e se concentrou em pesquisas com hormônio T3 o acadêmico Rui Maciel teve contato estreito com o doutor Bianco em pesquisas na área do Metabolismo dos Hormônios Tiroidianos e também na Sociedade Latinoamericana de Tiroide onde Maciel foi presidente e Bianco secretário ao longo dos anos atraiu estudantes de graduação e pesquisadores clínicos para o seu laboratório publicou cerca de 220 artigos recebeu prêmios da American e European Tiroide Association e foi presidente da American Tiroide Association bem-vindo doutor Bianco muito obrigado estão me escutando corretamente? sim, sim muito obrigado é uma honra muito grande de ser convidado para discutir esse tema do hipotiroidismo com vocês bom deixa eu só ver como é que eu vou vocês estão vendo o topo do slide ou está aparecendo acho que dá para ver estamos vendo dá para ver aparece 1890 está ótimo obrigado então o hipotiroidismo o primeiro tratamento para hipotiroidismo foi desenvolvido em 1890 por dois médicos portugueses José Antônio Serrano e Antônio Maria de Betancur Rodrigues dois cirurgiões e tiveram a ideia de fazer um transplante de tiroides de carneiro numa paciente com hipotiroidismo o transplante não sei se funcionou muito bem mas a cirurgia foi muito bem sucedida e a paciente melhorou muito e eles perceberam que a melhora foi muito mais rápida do que eles podiam imaginar e perceberam que na verdade o que tinha acontecido é que o hormônio que estava armazenado dentro da glândula de tiroides foi absorvido daquela tiroides de carneiro que foi transplantada o transplante nunca funcionou efetivamente então disso eles tiveram a ideia de fazer um extrato da glândula de tiroides de carneiro e fazer ingestões subcutâneas diárias e a paciente melhorou muito eles fizeram isso em alguns pacientes publicaram isso em 1890 e até que dois anos mais tarde o McKenzie colaboradores em Londres tiveram a ideia de pegar esse extrato de tiroides e fazer um uso por via oral ele mostrou que o tratamento do hipotiroidismo poderia ser feito muito de forma muito bem sucedida com o extrato de tiroides que é dado por via oral em 1900 alguns anos as empresas farmacêuticas entraram nessa discussão toda em 1900 o grande figurífico em Chicago Armour Swift teve a ideia de começar a produzir cápsulas com tiroides dessecada extrato de tiroides dentro da cápsula para tratar e isso se transformou no standard of care para tratar hipotiroidismo durante os próximos 70 anos então desde 1900 até 1970 o paciente era diagnosticado com hipotiroidismo só tinha uma forma de tratar com tiroides de secada no caso no caso não era mais de carneiro mas era de porco vejam o T4 foi cristalizado em 1914 o T3 foi cristalizado em 1952 mas os médicos não entendiam muito bem o relacionamento entre T4 e T3 e como a tiroides de secada era tão efetiva e relativamente segura mesmo a presença dessas moléculas sintéticas não atrapalhou a utilização da tiroides de secada de porco como era feito esse tratamento os pacientes eram diagnosticados aí o médico começava progressivamente dando doses um pouco maiores de tiroides de secada até que o paciente se sentisse melhor e começasse a apresentar sintomas de tirotoxicidade então o paciente apresentava tremores finos de extremidade esse era o momento em que a dose era reduzida e o paciente era de tal forma só voltava depois de muito mais tarde porque essa foi definida a dose não existia medida de TSH o tratamento a dose era ajustada absolutamente de forma clínica e era a dose máxima necessária para satisfazer o paciente mas que não causasse efeitos colaterais bom tudo isso mudou durante um espaço de 10 anos entre a década de 60 e 70 porque em primeiro lugar em 65 Bob Utiker desenvolveu o radiumanissário para o TSH então a dose de tiroides de secada que era ajustada clinicamente agora começou a ser ajustada com os níveis de TSH a ideia de normalizar os níveis de TSH e logo em seguida Lou Braverman e o C. Nimbr mostraram que seres humanos tinham a capacidade de transformar T4 em T3 então como a gente sabe graças ao trabalho do Jack Oppenheimer dois anos mais tarde o T3 é o hormônio biologicamente ativo todos os efeitos biológicos da secreção da glomerulotiroide são mediados pelo T3 o T4 é um pro-hormônio então a ideia que transformou o tratamento do hipotiroidismo é o seguinte ora se nós começarmos a tratar pacientes com hipotiroidismo com uma molécula sintética T4 o organismo então vai absorver o T4 vai transformar em T3 e o T3 vai recuperar vai eliminar os sintomas de hipotiroidismo então essa racional está perfeito e de fato foi o que aconteceu a tiroides de secada foi abandonada e entrou em jogo a levotiroxina sódica acontece que teve um problema já em 1974 logo quando isso estava acontecendo o laboratório Jack Oppenheimer mostrou que pacientes tratados com levotiroxina que normalizam os níveis de TSH tem T3 baixo eles não conseguem normalizar os níveis circulantes de T3 então a gente dá trato paciente com levotiroxina normaliza o TSH só que os níveis de T3 ficam relativamente mais baixos em alguns casos até 20% dos casos ficam abaixo da faixa normalidade e por outro lado os níveis de T4 ficam um pouco aumentados então eu imaginaria que tendo em vista que essa observação foi repetida em inúmeros laboratórios em inúmeros serviços de endocrinologia ao longo dos anos eu imaginaria que isso fosse suficiente para diminuir a velocidade com que a transformação do tratamento ocorreu entretanto as pessoas não se preocuparam com essa inabilidade da tiroxina de normalizar os níveis circulantes de T3 e continuaram a dano de tiroxina para normalizar o TSH de tal forma que hoje a levo tiroxina é um dos medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos é provavelmente alterna cada ano entre número 1 e número 2 bom como que acontece então o que acontece é o seguinte aqui nós temos o hipotálamo e a hipófise que secreta TSH o paciente recebe comprimidos diários de levo tiroxina o T4 é absorvido e inibe a produção de TSH e inibe a produção TSH então a dose de tiroxina é dada para normalizar os níveis de TSH entretanto quando isto ocorre os níveis circulantes de T4 são mais altos e os níveis circulantes de T3 são mais baixos e por que isso? nós mostramos usando diferentes modelos animais que o processo de transformação de T4 a T3 na periferia ou seja que gera T3 para a circulação ele é auto inibido por ubiquitinação da D2 a D2 é inativada então toda vez que o T4 transformado em T3 a D2 é inativada e o processo se torna menos e menos eficiente por outro lado por outro lado o T4 sendo transformado em T3 para inibir o TRH ou TSH não sofre essa autorregulação então esta unidade é muito sensível ao T4 enquanto que o mecanismo de produção de T3 para a circulação não é muito sensível dessa forma o que acontece é que o T4 é um ótimo hormônio para normalizar TSH mas não é um ótimo hormônio para normalizar a T3 e por que isso acontece? porque a tiroide produz um pouco de T3 isso é exatamente para abrir espaço para o T3 que vem da glândula do tiroide normalizar e isso não está ocorrendo então quando a gente trata um paciente com levotiroxina é isso que a gente está fazendo a gente está criando normalizando o TSH as custas de um T4 elevado e um T3 mais baixo existem alguns pacientes que é a situação um pouco mais complicada porque como a gente mostrou recentemente existe um polimorfismo na desiodase tipo 2 que inibe cerca de 20% a atividade dessa enzima então esses pacientes que carregam esse polimorfismo tem uma dificuldade ainda maior de produzir T3 na circulação mais recentemente nós mostramos junto com o Sam Raffetoff que identificamos duas famílias de pacientes que tem uma mutação inativadora do gene da D1 da outra desiodase que produz T3 ou seja todos os pacientes tratados com levotiroxina tem T3 mais baixo mas existem alguns pacientes em que a situação é mais grave ainda os T3 é mais baixo ainda porque ou eles tem um polimorfismo na D2 ou eles podem ter mutação no gene da D1 também ora isso sem dúvida deve ter gerado sintomas o paciente não pode estar com TSH normal se o T3 é mais baixo se isso é clinicamente relevante alguém deve ter visto isso sem dúvida já em 1970 quando ocorreu a transformação ou a transição da tiroxina da tiroxina para da tiroide dissecada para a tiroxina primeira publicação Taylor em Londres mostrou que pacientes estavam reclamando em seguida houve vários relatos anecdóticos de que os pacientes não gostavam da transição de tiroide dissecada para a tiroxina até que existe registro de centenas de cartas de pacientes enviadas a British Tire Foundation reclamando que eles não se sentiam bem com o T4 eles criaram a ideia de que eles têm brain fog que é uma neblina no cérebro que eles não conseguem pensar direito em seguida Colin Dayan em Wales estudou centenas de pacientes de forma objetiva e científica e viu que esses pacientes tinham uma diminuição da qualidade de vida ou seja eles tinham TSH normal eles estavam tratados perfeitamente normal só que eles tinham uma diminuição da qualidade de vida em seguida Bill Marversinga em Amsterdam mostrou também que além da diminuição da qualidade de vida esses pacientes tinham problemas de cognitivo a memória não funcionava muito bem a decisão tomar decisões não funcionava muito bem bom então você poderia imaginar então as sociedades estavam preocupadas com isso não na verdade não todas as guidelines que estavam sendo produzidas pela American Tire Association ou pela American Association of Clinical Endocrinology mostravam simplesmente não temos estávamos ignorando esses problemas que estavam ocorrendo simplesmente continuavam falando nós temos que o standard of care é tratar com levotiroxina para normalizar TSH e o T3 não não precisa nem dosar T3 na circulação não é clinicamente relevante vocês simplesmente se focalizam em normalizar o TSH com levotiroxina depois no momento de discussão a gente pode até discutir porque isso ocorreu mas eu posso antecipar que a empresa farmacêutica produzindo o T4 estava regando não só os key opinion leaders da tiroide mas também as sociedades endócrino com milhões de dólares facilitando esse relacionamento muito amigável entre os key opinion leaders e os líderes da sociedade de tiroide e endocrinologia com a indústria farmacêutica bom então é claro hoje porque as coisas já mudaram mas hoje a gente sabe que sem dúvida alguma nem todos os pacientes com hipotiroidismo apresentam uma recuperação completa com tratamento com levotiroxina admite-se que até 20% desses pacientes não apresentam essa recuperação completa existe um componente cognitivo muito importante a pergunta é existe um componente metabólico também sim nós fizemos uma série de estudos e a gente viu usando critérios muito claros e restritos de fazer matching entre populações a gente viu que se você um paciente com hipotiroidismo tratado com levotiroxina com TSH normal matched com uma outra população do mesmo sexo da mesma idade do mesmo ethnic background e do mesmo TSH esses pacientes pesam aproximadamente 5 quilos a mais isso nós fizemos tudo em centenas de pacientes além do mais eles apresentam míveis de colesterol e de LDR um pouco mais alto e eles também apresentam uma taxa metabólica basal mais baixa então todos os sinais de que esses pacientes apesar de terem um TSH normal continuam com resíduo de hipotiroidismo caracterizando um resíduo um fingerprint metabólico da levotiroxina mas o que na verdade eu tinha ficado um pouco decepcionado porque eu esperava o colesterol sendo tão sensível ao hormônio tibetiano eu esperava que os níveis de colesterol fossem um pouco mais altos e aí tivemos a ideia que talvez esses pacientes que apresentam colesterol mais alto estavam sendo tratados com estatina então a gente fez um estudo em que a gente acompanhou na verdade um estudo retrospectivo em que a gente analisou cerca de 11 mil pacientes na universidade antes deles serem colocados na levotiroxina então a gente tem dados de 3 anos antes deles serem colocados na levotiroxina que é o index encounter e 3 anos depois que eles foram colocados na levotiroxina e a gente viu que a utilização de estatina aumenta muito significativamente não só o número de pacientes que entram em estatina depois que eles entraram na levotiroxina aumenta mas também aqueles que já estavam em estatina a intensidade do tratamento aumenta significativamente também restam 2 minutos doutor Antônio restam 2 minutos ok muito obrigado isso não ocorre imediatamente depora mais ou menos 1 a 2 anos depois a gente vê esse aumento da utilização de estatina nós trouxemos esses estudos aqui para o Brasil e a gente teve acesso a 2 grandes bancos de dados um de 100 milhões de prescrições por primary care physicians aqui no Brasil durante o ano de 2018 e a gente viu que os indivíduos que recebem a prescrição para a levotiroxina tem uma probabilidade 1.7 vezes maior ou 1.4 vezes maior dependendo do certo de estar também recebendo estatina nós tivemos acesso a um outro banco de dados de 5.4 milhões de pacientes do laboratório Fleury e a gente viu a mesma coisa se o paciente está recebendo levotiroxina ele é muito mais provável que ele vai estar recebendo estatina também então existe um componente metabólico importante só que os clinical trials não estavam mostrando isso porque o clinical trial conseguia mostrar que os pacientes preferem a combinação mas quando se fazia aqueles testes de comportamento e cognição a gente não conseguia ver isso então reunimos a sociedade americana a sociedade inglesa europeia e chegou-se a conclusão que os clinical trials estavam analisando todos os pacientes e não só aqueles pacientes que tem um sintomatologia com levotiroxina quando então nós fizemos isso nós acabamos de fazer um clinical trial em que nós analisamos 90 pacientes em que foi um double blinded randomized prospective crossover então eles passaram 16 semanas em cada um desses tratamentos T4 tiroide dissecada ou combinado sem saber tudo double blinded e o TSH sempre manteve-se constante apesar de trocar o que a gente viu é que aqueles pacientes dois terços e eu já estou terminando aqueles dois terços dos pacientes que se davam muito bem na levotiroxina se você colocava eles na combinação ou na tiroide dissecada não fazia diferença nenhuma eles estavam ótimos com a levotiroxina mas um terço dos pacientes um terço desses 90 pacientes se sentiam mal eles tinham uma baixa performance em todos os métodos que a gente utilizou de cognição esses pacientes quando eles trocavam para a tiroide dissecada ou para a combinação se sentiam muito melhores esse é o penúltimo slide existe um problema de segurança com a administração do T3 ou seja o T3 ele é absorvido muito rapidamente tem um pico na circulação que pode causar palpitação pode causar sudorese então para evitar isso eu me associei com um grupo farmacêutico nós desenvolvemos uma molécula nova que são três moléculas de T3 conectadas com átomos de zinco com o objetivo de diminuir a velocidade com que o T3 é absorvido para a circulação esse aqui é um clinical trial que a gente acabou de fazer na Universidade de Chicago então a gente vê níveis de T3 na circulação horas depois da cápsula de T3 o T3 normal tem um pico de T3 como era esperado e a droga nova tem um pico muito mais baixo com um platô de estabilização e ela se mantém em níveis mais altos do que o T3 normal durante todas as 24 horas em seguida então concluindo a maior parte dos pacientes com hipotiroidismo respondem muito bem ao T4 eles resolvem os problemas cognitivos e de humor mas eles continuam com problemas metabólicos isso não foi muito bem abordado até hoje a gente que está vendo esse aspecto uma pequena porcentagem dos pacientes 20% exibe sintomas residuais marcados por problemas de cognição diminuição do humor e da qualidade de vida o nosso clinical trial foi o primeiro clinical trial que comparou levotiroxina combinado e tiroides secada esses pacientes que não estavam muito bem levotiroxina melhoraram muito com tratamento de combinação existe uma classe nova de drogas que está sendo desenvolvida que vai permitir o uso do tratamento com T3 e T4 mas sem aqueles problemas de preocupação com a segurança do T3 muito obrigado obrigado doutor Bianco parabéns pela apresentação estamos um pouquinho em cima da hora então vamos passar para a próxima apresentação atrasos no tratamento das arritmias do doutor André Dávila doutor André Dávila ele foi formado em medicina em 98 aqui no São Paulo foi residência médica em eletrofisiologia cardíaca na Bélgica e Holanda doutorado em arritmia na USP e pós-doutorado na Harvard Medical School foi médico assistente do Massachusetts General Hospital e co-diretor do serviço de arritmia do Mount Sinai Hospital e diretor de arritmia de marca passo e atualmente diretor e chefe de serviço de arritmia do Best Israel Medical Center da Harvard Medical School ele vai nos falar sobre o tratamento da arritmia ele mandou um vídeo para a gente então nós vamos assistir o vídeo do professor André Dávila Ok Boa tarde muito obrigado pelo convite para participar dessa sessão da Academia Internacional de Medicina meu nome é André Dávila eu sou médico cardiologista sou eletrofisiologista eu fiz minha graduação toda no Brasil na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho nos Estados Unidos já há vários anos atualmente sou diretor de serviço de arritmia aqui de um dos hospitais da Harvard Medical School do Best Israel Dickens Medical Center aqui em Boston e eu vou tentar discutir com os senhores alguns dos avanços mais recentes que estão de fato mudando a maneira de se tratar as arritmias cardíacas a principal arritmia da prática clínica é a fibrilação arterial uma arritmia extremamente simples de ser diagnosticada com Apple Watch com eletrocardiograma com diferentes maneiras o diagnóstico é sempre realizado com muita facilidade o problema é que virou uma epidemia mundial dada a prevalência dessa arritmia na população acima de 60 anos como senhores podem observar nesse slide o número de internações ou de intervenções realizadas em hospitais para o tratamento e manuseio da fibrilação arterial tem crescido muito mais na área de fibrilação arterial do que em pacientes com doença coronariana e insuficiência cardíaca essa arritmia ela causa uma alteração muito significativa da qualidade de vida do indivíduo e aumenta em 6 vezes o risco do paciente ter um evento embólico um AVC esse gráfico é um gráfico impressionante que resume bem o que acontece com o indivíduo que tem fibrilação arterial esse é um paciente meu eu o vi algumas semanas atrás aqui no consultório os senhores vejam que ele anotou dos últimos 5 anos cada um dos dias em que ele se encontrava em ritmo sinusal em verde em que ele se encontrava em fibrilação arterial em vermelho e quando ele tinha uma combinação de fibrilação arterial e ritmo sinusal os senhores vejam que com o passar do tempo essa evolução natural da maioria dos pacientes a fibrilação arterial que se apresenta inicialmente de uma forma paroxística ou seja que se interrompe espontaneamente à medida que os episódios vão se tornando mais frequentes e mais prolongados eles alteram as propriedades elétricas do átrio até que esse paciente que inicia com uma fibrilação arterial paroxística em dezembro de 2016 muda para uma forma de fibrilação arterial persistente agora no final de abril de 2021 a razão pela qual a maioria dos pacientes tem fibrilação arterial reside no fato de que as veias pulmonares apresentam gatilhos triggers que a partir de uma ativação de um ataque cardíaco arterial ou da própria fibrilação arterial dentro da veia pulmonar são quatro veias pulmonares que nós vamos ver em seguida elas causam o átrio esquerdo e os átrios causam fibrilação a partir da veia pulmonar o que se tem feito nos últimos 25 anos para o tratamento dessa condição pode estar representado nesse slide aqui se eles vejam que o médico é capaz de criar uma barreira elétrica utilizando diferentes formas de energia entre as veias pulmonares representadas aqui por essa visão endoscópica do átrio esquerdo e uma vez que eu consiga isolar eletricamente essas veias pulmonares do resto do átrio mesmo que a veia continue a fibrilar o paciente converte para ritmo sinusal esse é um caso que ilustra bem esse conceito é uma representação uma projeção póstero anterior do átrio esquerdo e os senhores vejam aqui as quatro veias pulmonares e toda a parede posterior do átrio esquerdo nessa foto à medida em que eu coloco o meu catéter que tem todos esses eletrodos dentro da veia pulmonar superior direita a veia se encontra em fibrilação entrial e quando o catéter volta para o átrio esquerdo o átrio esquerdo está em ritmo sinusal conforme os senhores podem ver pela presença de onda P no eletroartograma a despeito novamente da veia pulmonar se encontra em fibrilação entrial o papel do eletrofisiologista e isso que mudou o tratamento dessa condição é a possibilidade de criar uma barreira representada aqui por esses pontos vermelhos aonde eu libero uma energia de radiofrequência ou de crioablação eu crio uma barreira que não permite mais que qualquer fenômeno elétrico que aconteça dentro da veia se transmita para o restante do bato esquerdo e se esse meu set de lesão for permanente for feito com qualidade e eu tiver condição de manter essa barreira intacta durante muitos anos o paciente pode ser curado dessa condição isso é um tratamento que revolucionou a maneira pela qual a gente trata essa condição tão comum esse é um caso para os senhores entenderem o que está acontecendo uma representação colorida aqui das frentes de ativação do ritmo dentro do ato esquerdo e por esses pontos azuis eles representam o local onde foi colocada os pontos de cauterização ou de crioablação existe entretanto aqui na região superior um pequeno gap por onde essa frente de onda representada aqui pela propagação dessa corrente branca ela está passando o papel do médico é então encontrar esses pontos aqui dito que eu libero uma energia de radiofrequência nesse ponto toda atividade elétrica dentro da veia desaparece para que eu possa fazer esse procedimento eu tenho que ter acesso ao ato esquerdo a partir das veias fomorais existe uma pequena região que comunica o ato direita ao ato esquerdo que chama-se fossa ovário através da qual eu consigo fazer uma função e colocar um, dois eventualmente três catétricos dentro do ato esquerdo que vai me permitir então realizar o mapeamento posteriormente a ablação dos focos de fibrilação adial esse ano que passou foi um ano muito significativo pela primeira vez no mesmo dia no dia 16 de outubro de 2020 se mostrou que essa forma de captar fibrilação etrial que já era conhecida como a melhor alternativa para aqueles pacientes que tinham fibrilação etrial resistente refratária a drogas antiarrítmicas pela primeira vez ficou demonstrado que mesmo quando o procedimento de ablação é utilizado como primeira escolha os resultados são sempre superiores a quando se utiliza drogas antiarrítmicas esses dois trabalhos usando crioablação mostraram independente da maneira através da qual a recorrência for monitorizada e que a ablação é sempre superior ao tratamento quando progressivamente é rítmica mesmo quando utilizada como primeira escolha e à medida que a segurança desse procedimento vai se estabelecendo a gente vai expandindo a utilização desses recursos e no caso vocês os senhores notem aqui um átrio esquerdo novamente na projeção oposta no anterior em que eu incluo agora o isolamento elétrico não só das vias pulmonares mas também da parede posterior que costuma ser um foco além daqueles focos pulmonares em pacientes que tem fibulação arterial já na forma persistente esse é um set de lesão bastante comum que a gente usa nessa população incorporando então isolamento elétrico não só das vias pulmonares mas como também da própria parede posterior representada aqui por essa cor cinza que nada mais é do que a ausência de atividade elétrica é representada no resto do átrio por esse degradê entre branco e roxo esse tratamento deve mudar muito nos próximos anos porque até o presente momento nós temos utilizado duas energias térmicas para realizar a ablação da fibulação arterial nós temos utilizado a radiofrequência que basicamente cauteriza o átrio e a crioablação que congela essas regiões o problema dessas energias térmicas é que eles são apesar de serem eficientes para se criar essa barreira elétrica dentro do átrio esquerdo eles têm como possível efeito colateral o dano do esôfago ou dos nervos que se encontram próximos da parede lateral esquerda existe entretanto agora um enorme interesse numa forma não térmica de se fazer a ablação da fibulação arterial que é essa pulse field ablation é electropiration que já é usada em medicina e muitas outras áreas da medicina e que agora está começando se desenvolvida dentro da eletrofisiologia a vantagem de usar uma energia não térmica para realizar o objetivo de isolamento elétrico das veias é que ela não só é específica para o miócito essa forma de energia não agride os nervos e não agride nenhuma das estruturas incluindo as coronárias que estejam próximas ao átrio esquerdo o processo através do qual eu crio lesões é que dependendo da maneira como eu libere a corrente sobre a célula eu crio poros na célula na membrana da célula grandes o suficiente para que a célula não consiga se recuperar morra e cria então a mesma barreira que eu criava antes com a radiofrequência e com a crioblação o perfil de segurança desse tipo de ablação é muito grande e deve de novo revolucionar o tratamento dessa condição porque o procedimento vai se tornar ainda mais seguro e ainda mais rápido do que aquele que é realizado hoje em dia eu gostaria então de terminar rapidamente a minha apresentação nos últimos 5 minutos explicando que existe mesmo na área de marcapasso já uma área muito tradicional há muitos anos uma revolução do que nós estamos fazendo os senhores sabem que muitos pacientes que precisam colocar marcapasso cerca de 30% desses pacientes porque a estimulação elétrica se faz através do músculo cardíaco acabam desenvolvendo uma existência cardíaca relacionada ao uso do marcapasso isso se faz isso ocorre porque a partir do momento em que eu coloco meu marcapasso no ventrículo direito toda a ativação do ventrículo esquerdo é feita através da célula muscular e não utilizando especificamente o sistema elétrico do coração o que acontece é o que está representado aqui essa frente de onda vermelha ela representa a ativação epicárdica dos dois ventrículos a partir da estimulação do ventrículo direito com o marcapasso convencional os senhores vejam que a ativação se dá de uma maneira assíncrona onde o sépto se ativa muito antes da parede posterior quando eu tento corrigir isso utilizando dois tipos de marcapasso que é o do ventrículo direito e aquele que eu coloco dentro do ventrículo esquerdo no seio coronário eu tento eu melhoro a forma de ativação mas os senhores vejam que ela continua a ser não fisiológica porque agora as duas frentes da ativação se encontram elas colidem no meio do ventrículo esquerdo uma maneira que eu posso utilizar para corrigir esse problema é o que se tem utilizado mais recentemente ao invés de eu colocar o eletrodo do marcapasso dentro do ventrículo direito e fazer uma estimulação muscular eu pusco eu mapeio e consigo colocar o parafuso do cabo do marcapasso não mais no músculo mas sim no sistema nervoso no sistema elétrico do coração que se chama sistema risco quinte e a partir do momento em que eu consigo capturar o sistema elétrico do coração toda a ativação daquele paciente que está em bloqueio completo da condução elétrica ele passa a ser reestabelecido de uma maneira extremamente fisiológica os senhores vejam aqui esse é o complexo QRS de um paciente que tem um enorme atraso do tempo de condução entre o átrio ventrículo ele tem um BAV de primeiro grau e quando eu estimulo o sistema elétrico do coração a morfologia a configuração do complexo QRS é idêntica àquela do paciente nativo ou seja a minha ativação mesmo eu estando estimulando esse paciente 100% do tempo é tão fisiológica quanto aquela do paciente em ritmo sinusal e esse tipo de tratamento tem sido utilizado também em pacientes que tem bloqueio de ramo esquerdo que de uma maneira ou de outra do ponto de vista de ativação elétrica do coração é como se eles tivessem um marcapasso do lado direito os senhores vejam que no momento em que eu começo a estimular o coração representado aqui pela presença dessas espículas eu tenho uma modificação dramática da duração e da configuração do complexo QRS que resulta numa modificação muito significativa da forma como o coração está se contraindo e quando eu meço eu faço as medidas performance ventricular sem e com estimulação o momento em que eu passo a capturar o sistema elétrico do coração com o marcapasciamento do nervo cardíaco a performance do coração melhora sobremaneira agudamente não depois de uma semana ou um mês mas depois de três quatro batimentos porque ele simplesmente reestabelece a fisiologia normal da ativação da contração do coração e com isso então de novo agradecendo a oportunidade de apresentar essa aula para os senhores e me colocando à disposição para qualquer tipo de questão que possa haver no futuro eu gostaria de encerrar dizendo que a ablação por catéter das arritmias cardíacas e o marcapacinhamento do sistema de condução do coração representam dois progressos enormes no tratamento das arritmias cardíacas e vão beneficiar muitas pessoas no mundo inteiro muito obrigado quero agradecer a participação brilhante do doutor André Dávila e nesse momento nós teremos talvez uns 10 minutos para perguntas que eu gostaria de então aproveitar a bancada acadêmica para eventuais perguntas para aproveitar os nossos apresentadores o doutor Dávila não está presente então seria o doutor Antônio Bianco e o doutor Renato Monteiro professor Sabrá eu gostaria eu gostaria de fazer primeiro agradecer a excelência das apresentações parabenizar a mesa organizadora pela excelente presença de colegas brasileiros perguntar ao professor o colega Renato Monteiro se nós poderíamos chamar a doença de Berger de nefopratia celíaca Pois é olha realmente existe aí uma variabilidade que a gente está tentando identificar quais são os elementos porque o indivíduo faz uma doença celíaca e outros fazem uma nefopatia por IgA ou uma doença de Crohn mas realmente você tem razão a nefopatia de IgA hoje é uma doença intestinal e tem muita similaridade com a doença celíaca é verdade realmente é impressionante então o que acontece é que esses pacientes não tem diarreia enquanto que o paciente com doença celíaca tem uma intolerância ao glúten que é muito mais forte e o paciente com nefopatia já ele não tem sintoma intestinal de intolerância ao glúten porém tem colegas na Suécia que colocaram pacientes em dieta sem glúten como os italianos e tiveram respostas positivas não são todos os pacientes a nefopatia é heterogênea entre vários países e a gente não pode generalizar por exemplo no Japão tem muita nefopatia e já é muito pouca doença celíaca então lá deve ter outros fatores que talvez sejam causais da nefopatia mas a pergunta é excelente e o comentário eu tive a impressão que o acadêmico José Carlos do Vale pediu a palavra pois não excelentíssimo e muito estimado coordenador desta magnífica sessão dessa bela tarde que está ocorrendo meu presidente Roberto Meufor não sei se está presente meus cumprimentos a ele e demais confrades eu tenho duas perguntas ao professor André Dávila a primeira é se esses dois métodos que ele mostrou por último da paratratação acadêmico você desculpe mas o doutor José Dávila enviou um vídeo porque ele não pôde estar presente então ele não vai participar sem perguntas Maurício nós temos perguntas no chat do doutor do acadêmico Miguel Riella professor Riella está presente poderia fazer ao vivo e a cores o Riella eu acho que não está na mesa mas ele pergunta ao professor Renato Monteiro o senhor acha que a teoria de Richard Johnson de IGN hipótese teria um papel na gênese da nefropatia por IGA é a pergunta do professor e acadêmico Miguel Riella eu acho hoje a origem da nefropatia IGA é realmente heterogênea eu acredito que os estudos de polimorfismo e da variedade da resposta intestinal a diferentes antígenos alimentares diferentes tipos de microbiota de comensal por exemplo nós temos um estudo que eu não tive tempo de mostrar que a gente alimenta os animais que a gente tem com algas tipo sushi o japonês come sushi que é a alga que protege o peixe e esses animais com sushi eles tem muito mais nefropatia IGA então na verdade o microbiota ele é modulável pelo alimento e nós ainda estamos com uma parte do iceberg eu acredito que a origem dessas doenças sobretudo a nefropatia IGA seria mais ligada a mucose a antígenos alimentares a microbiota e essa relação metabólicos da mesma forma mais do que da teoria do Janssen mas eu não tenho objeção são várias teorias eu respeito todas as teorias é claro mas é nós ainda estamos numa fase de entendimento da doença ainda melhorou muito em relação quando eu comecei a trabalhar e nós hoje entendemos vários aspectos de biomarcadores de marcadores patogênicos mas a causa da doença e por que a gente desenvolve uma auto-imunidade abrupta vamos dizer é mais ligado aos aspectos ambientais ambientais e dietas e etc mas a indústria por exemplo ela está interessada mais em tratar e usar tratamentos a moderna por exemplo ela está usando o Messa JNA para tentar como fizeram no Covid para vacina e tentar usar e bloquear vários dos aspectos moleculares das moléculas que estão implicadas na doença como a transglutaminase e outros nós estamos começando a trabalhar junto eu acho que tem aí um futuro grande para tratamento de doença imune lupus nefropatia e outras doenças que tem complementimento renal e sistêmico excelente excelente professor Renato acadêmico Otávio Vaz pela última pergunta você está sem som Otávio agora está ouvindo? sim perfeito excelentíssimo presidente Rubemelfor meus confrades todos aqueles que estão nos assistindo eu fiquei muito impressionado e vou dirigir a minha pergunta ao Antônio Bianco porque pelo que eu entendi embora apenas a maior parte das pessoas com hipotiroidismo que é uma condição bastante comum especialmente entre as mulheres responda a levo tiroxina nós temos aí em torno de 20% que não está sendo tratado e pelo que ele mostrou isso embora não seja um erro terapêutico isso vai implicar em uma modificação radical em termos do tratamento desse doente nós estamos vivendo um período de mudanças radicais e rápidas na medicina a minha pergunta é o seguinte por que a sociedade de endocrinologia diante de tantas evidências em uma pesquisa desse vulto não reconheceu isso ainda não valorizou ainda os sintomas clínicos que esses pacientes vêm apresentando muito obrigado pela sua pergunta acho muito interessante de fato eu tenho eu sou um estudioso desse assunto e tenho feito várias entrevistas conversar com muitas pessoas e a gente a única coisa que pode aparecer é que na Europa as clinical guidelines reconheceram a necessidade de se adicionar T3 muito antes praticamente 15 anos antes do que a sociedade americana e o que aconteceu é que nos Estados Unidos existe um mercado gigantesco a levotiroxina é responsável por um mercado de um bilhão de dólares em vendas por ano e eles então desencadearam uma campanha de marketing violenta sobre com as sociedades de endocrinologia de tiroides e dos key opinion leaders que fazem a cabeça dos outros o exemplo que saiu nas primeiras páginas do New York Times e do Wall Street Journal alguns anos atrás um estudo que foi sponsored por um laboratório que fabricava a levotiroxina foi submetido ao JAMA o editor do JAMA não conseguiu encontrar um revisor que não fosse que não estivesse recebendo dinheiro das empresas farmacêuticas que fabricam o T4 então ele não o editor aceitou o paper e publicou um editorial dizendo é uma vergonha que a empresa farmacêutica tenha um um grip sobre todos esses key opinion leaders que eu tive muita dificuldade de encontrar alguém que não tivesse um conflito de interesse que não estivesse recebendo benefícios da empresa farmacêutica isso mudou mudou porque as as normas que regulam o relacionamento entre a empresa farmacêutica e sociedades médicas e os próprios médicos foram atualizadas eu quando fui presidente da sociedade americana de tiroides nós criamos um dispositivo de que tem que ser absolutamente transparente quanto dinheiro a sociedade recebe aonde vai esse dinheiro então está lá no nosso website hoje aonde como é o dinheiro utilizado e existem outros mecanismos que limparam isso mas isso aconteceu durante os últimos 40 anos foi assim que aconteceu e hoje nós estamos indo atrás do perjuízo e reconhecendo a necessidade de que para alguns pacientes se tornarem completamente curados eles precisam da combinação de T4 e T3 agradeço agradeço a participação vamos tentar obedecer o horário e vamos então passar a pedir ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão que coordene o próximo módulo chamando os próximos apresentadores perfeito muito obrigado acadêmico Maurício Yunis eu tenho aqui o privilégio de apresentar o professor Cláudio Piochi que é um querido amigo amigo do Brasil amigo de todos nós na área da gastroenterologia da imunologia ele é membro honorário estrangeiro da Academia Nacional de Medicina se formou pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e fez toda uma formação em medicina interna em imunologia e gastroenterologia em São Paulo depois em Baltimore e em Cleveland e atualmente ele é professor da Faculdade de Medicina da Cleveland Clinic Learn Ecology of Medicine em Cleveland e ele se dedica muito a investigar a parte de imunologia nas doenças inflamatórias intestinais em particular na doença de Crohn na retocolite serativa e foi um dos primeiros a estudar o papel dessas citocinas na imunidade intestinal humana então muito bom tê-lo aqui entre nós professor Fior que é um amigo do Brasil particularmente amigo de dois queridos amigos o professor José Galvão Alves e o professor Heitor Sifert com quem ele tem uma extensa parceria e o colega da Faculdade de Medicina da UFRJ seja muito bem-vindo professor Fior muito obrigado eu vou compartilhar meu screen vamos ver se está tudo certo aqui perfeito estamos vendo a sua tela consegue ver tudo perfeito escutando direito muito bem tá então em primeiro lugar quero agradecer o convite que eu achei muito honroso e quero agradecer o colega de turma o Samir Raslan por intermediar a minha participação já há muito tempo estou doenças inflamatórias intestinais quando eu saí do Brasil faz muito tempo 1973 essas doenças quase que eram desconhecidas hoje em dia infelizmente essas doenças são comuns no mundo inteiro é quase uma epidemia de doença de Crohn e reto-oblito-cerativa eu sempre comecei nesse campo porque nos 70 e nos 80 a imunologia dominava a pesquisa em geral e parecia providenciar a esperança de entender os mecanismos dessas doenças que são muito complexas e isso se realizou até certo ponto mas na verdade teremos que ir além da imunologia para entender e tratar essas doenças então vou tentar explicar o que nós estamos fazendo onde é que está o campo e as doenças inflamatórias intestinais são parte de um grupo maior das doenças imunomediatas que eu vou chamar de IMID imunomediated inflammatory diseases que são doenças que requerem uma abordagem nova muito mais complexa e muito mais molecular como é que não sei por que não está mexendo devia então primeiro vamos ver o porquê que precisamos falar em medicina de precisão que é uma uma palavra muito na moda que indica uma necessidade de fazer um customization um tratamento sob medida desses pacientes então as doenças as IMID são processos biológicos extremamente complexos e tem em geral quatro fatores fundamentais o meio ambiente que nós chamamos de exposoma os genes ou genoma os micróbios intestinais dos quais já ouvimos falar na 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 nefropathy que é o microbioma e o sistema imunológico e esses quatro componentes interagem e influenciam cada um deles e cada um desses componentes é extremamente complicado de maneira que o resultado geral é uma rede de comunicação biológica extremamente complexa entre centenas e centenas de fatores e fica muito difícil entender o que está se passando como tudo isso acaba sendo uma doença que se manifesta ao nível do intestino uma coisa que nós entendemos cada vez mais é a importância dos fatores ambientais se a gente vê a epidemiologia das doenças inflamatórias intestinais ou de IMD em geral essas são doenças que praticamente não existiam até a revolução industrial e com a modernização da sociedade humana e a urbanização e outros vários fatores e a mudança completa do estilo de vida do estilo de alimentação todos esses fatores que a gente é exposto durante a vida inteira influenciam essas doenças de uma maneira muito mais importante do que a gente pensava antes desde a concepção até a gente aparecer com sintomas todos os fatores que a gente é exposto tem uma influência em modular o início da doença e o aparecimento da doença e as manifestações clínicas outro fator fundamental que os seres humanos os doentes os sadios não são idênticos não existem duas pessoas iguais no mundo inteiro nem sequer gêmeos univitelinos as pessoas são completamente diferentes e é por isso que remédios que são desenvolvidos para doenças de uma maneira global não funcionam bem ao nível individual está demorando para passar o slide não sei porquê vamos ver vamos ver se eu consigo mudar isso já chegou então as doenças inflamatórias as imídeas são doenças inflamatórias complexas doenças inflamatórias intestinal artrite reumatoide adermatite atópica psoríase asma esclerose multiple são doenças que tem aumentado muito nos últimos 50 60 anos são doenças que tem um processo comum que é a inflamação quando a gente tenta tratar essas doenças o que estamos tratando estamos tratando a doença cada uma delas de uma maneira particular ou estamos tratando a inflamação a inflamação ao nível de vários órgãos não é a doença a inflamação é a manifestação da doença se a gente vai há 20 anos atrás o Carl Nathan que é um dos maiores expertos de inflamação falou quando os eventos patogênicos primários são desconhecidos o controle da inflamação às vezes é a melhor opção e é isso que a gente tem feito nos últimos 20 a 30 anos tratando tentando bloquear a inflamação mas isso não é tratamento da doença é o tratamento do mecanismo que traduz os sintomas eu peço desculpa pela demora dos slides que não estão passando quando deve não sei porque que está acontecendo nunca tive esse problema antes professor no canto inferior esquerdo da sua tela tem umas setinhas vê se o senhor consegue passar por aí então quando começamos o tratamento dessas doenças inflamatórias a melhor maneira de controlar a inflamação foi bloquear citocinas nos 70s e nos 80s as citocinas ficaram muito conhecidas como os mediadores solúveis de inflamação evidentemente se tem citocinas que tem ação pré-inflamatória fazia sentido bloquear essas moléculas e tentar melhorar a inflamação isso foi feito por muito tempo isso resultou numa série de remédios que são específicos ao nível molecular para cada molécula pré-inflamatória mas não no sentido global da doença então o que nós temos hoje em dia se a gente vê que tipo de tratamentos a gente tem evidentemente a gente pensa se tem quatro fatores fundamentais mediando essas doenças intervindo nesses fatores a gente consegue bloquear a doença nós não temos tratamentos genéticos nessas doenças e mesmo que intervíssemos nos genes isso não funcionaria porque os genes sozinhos não mediam a doença se a gente for atuar ao nível do esposoma com dieta sensação do fumo modificações de estilo de vida isso é muito difícil de implementar e nós como clínico sabemos que os pacientes raramente fazem aquilo que a gente recomenda para eles ao nível da microbiota hoje em dia a microbiota causa tudo o bom tempo o mau tempo o bom humor o resultado das eleições e tudo está até um excesso a gente pode intervir na microbiota com dietas antibióticos probióticos os tratamentos fecais isso tem resultados temporários e não muito eficazes o que a gente tem hoje em dia são intervenções ao nível do sistema imunológico que são extremamente amplas e variadas mas todas não específicas então vou dar um exemplo por exemplo essas doenças inflamatórias intestinais o Crohn e a retocolite depois de um ano de tratamento o nível de remissão das doenças é entre 25 16 17 30% que é somente uma porção pequena dos pacientes se beneficiam a longo prazo e o que acontece também é que hoje em dia estamos numa fase em que nós temos atingido aquilo que a gente chama de therapeutic ceiling o teto terapêutico esse é um estudo publicado recentemente no Lance Gassenterology onde a gente vê um grupo de tratamento à esquerda o grupo placebo e a resposta diferencial num número enorme de terapias clínicas que a diferença é entre no máximo menos de 30% e às vezes tão pequena como 7% significa se a gente o tratamento são raramente ou pouco acima do efeito do placebo então significa que a nossa capacidade de controlar essas doenças é muito limitada e muito pouco eficaz se a gente vê os remédios que a gente usa esses são os 10 remédios de maior renda nos Estados Unidos e a gente vê o nível de sucesso no homenzinho azul e a falha de sucesso nos vermelhos e a gente vê que a maior parte dos remédios que apesar de gerar bilhões e bilhões para enduros farmacéticos são vendidos nos Estados Unidos a eficácia deles é muito pequena e os remédios tipo o Mira ou o Remikedi que são usados para doenças inflamatórias são realmente remédios que tem uma eficácia de 20 a 30% a longo prazo o que a gente tem hoje em dia como remédio são três classes temos os remédios tradicionais assim os imunossupressores os anti-inflamatórios os corticosteroides depois tivemos a fase que ainda é atual dos biológicos criando-se anticorpos muito específicos quanto uma série de citocinas e hoje em dia temos os inibidores das JAK já nos kineses que são uma maneira de bloquear ativação celular mas os remédios todos eles conseguem dar resultados que são quase que idênticos de 20 a 40% independentemente do tipo de tratamento que a gente usa então é claro que nós não estamos progredindo de uma maneira satisfatória além disso se a gente vê a probabilidade de sucesso desculpe a probabilidade de sucesso de drogas uma vez que atinge o mercado isso é um estudo que durante 10 anos vê que a probabilidade de sucesso em geral de remédios é só entre 5 a 14% significando que os remédios que a gente gera de maneira geral tem uma probabilidade de sucesso muito pequena então estamos numa fase em que temos um sucesso limitado ao nível clínico e a capacidade de gerar remédios eficazes é extremamente limitada então como é que a gente pode mudar isso isso é uma pergunta fundamental como podemos aumentar o sucesso terapêutico precisamos pensar em bloquear redes biológicas em lugar de moléculas individuais todos os remédios que nós temos a concessão dos remédios antigos bloqueiam uma molécula de uma vez se essas doenças são complexas com muitas redes moleculares que se autorregulam interagem e se influenciam uma com a outra não faz sentido bloquear só um elemento e esperar resultados muito bons então se são doenças complexas temos que pensar em disease network redes de doenças e aplicar o que a gente chama de network medicine a network medicine é um conceito em que todos os elementos que participam da patogênita e das doenças são levados em consideração ao mesmo tempo isso é fundamental ao mesmo tempo então a gente tem que brevemente falar de homas e ômicas acho que a audiência é muito erudita sabe o que que são as ômicas genômica proteômica biologia dos sistemas é nada mais que a modelagem computacional de sistemas biológicos e a medicina de precisão é um conceito fundamental em que se leva em consideração a individualidade de cada paciente os que praticam clínica médica sabem que não existem dois pacientes iguais e o problema que nós temos que hoje em dia esses estudos ômicas geram quantidades de dados enormes que nós como clínicos não podemos interpretar não podemos utilizar e não podemos aproveitar para ajudar os pacientes os dados genômicos geram milhares de dados os dados microbiológicos milhões de dados os dados imunológicos centenas de milhares de dados e todos eles funcionam ao mesmo tempo e influenciam um ao outro então é claro que precisamos de novos sistemas novas maneiras de abordar essas doenças e isso é óbvio que precisamos usar sistemas que não são simplesmente humanos mas sistemas baseados na inteligência artificial principalmente o machine learning que acho que se traduz em aprendizado de máquina o aprendizado de máquina não é nada mais do que um sistema para interpretar dados de uma maneira muito mais objetiva como é que a gente implementa isso temos pacientes com doenças IMID com uma toide clorose múltipla doença inflamatória intestinal e se utilizam pacientes em fase ativa em fase de remissão e controles e nós obtemos amostras biológicas desses pacientes sangue sorobiópsias fezes e fazemos análises ômicas extensivas a escolha do homem para ser estudado depende da pergunta que a gente faz e da doença que a gente estuda e a gente obtém essas redes moleculares que depois são integradas com o processamento com a aprendizagem de máquina isso evidentemente a gente não aprende na escola de medicina isso é feito por pessoas que são biológicos computer expert e pessoas que conhecem tanto a doença como o processamento bioinformático e o que a gente gera são redes biológicas que a gente chama de interactomas dentro de uma interactoma da doença existe o módulo da doença que é um conjunto geralmente colocado centralmente dentro do interactoma em que os nós do interactoma que controlam a doença estão colocados dentro do pois não só restam dois minutos para terminar dentro do módulo da doença existe um controlador que a gente chama de hub e isso se torna o alvo esse sistema é totalmente imparcial o que a gente chama de unbiased ao contrário do que a gente faz na medicina normal então onde estamos esse é o último slide o tratamento tradicional baseado nas áreas clínicas a gente tem os pacientes e a gente faz uma série de exames que são interpretados baseados no conhecimento e na experiência do médico e o médico faz um diagnóstico e faz uma classificação em grupos que são homogêneos ao nível fenotípico mas agora estamos passando uma fase de transição dos 20 os 2030 em que isso vai ser substituído por análise moleculares com ferramentas moleculares de perfil multiômicos gerando as redes moleculares de cada subtipo de paciente e cada paciente agora é homogêneo ao nível molecular então identificando o controlador de cada grupo nós podemos desenvolver os remédios que são específicos para cada subgrupo de paciente então o remédio que funciona para o grupo 1 só funciona para esse subgrupo medicina de precisão não vai funcionar nos outros e vice-versa então só uma fase que é muito complexa vai levar uns 10 anos mas vamos poder tratar os pacientes de uma maneira muito mais específica e muito mais eficaz agradeço muito a vossa atenção muito obrigado professor Piochi por essa excepcional revisão da imunologia das doenças inflamatórias intestinais mas eu estou vendo aqui pelo menos dois grandes experts nessa área de doença inflamatória o nosso honorário nacional Sander nos putem o próprio professor sabrá que poderão depois dirigir perguntas para vossa excelência a nossa próxima palestrante é a doutora Cintia Levy a Cintia Levy é uma querida aluna da faculdade de medicina da UFRJ ela nasceu no Rio de Janeiro se formou na faculdade de medicina da UFRJ foi nossa interna e nossa residente na unidade de hepatologia do hospital Clementino Paragafilho depois ela foi fazer a sua formação em Miami no Jackson Memorial Hospital ela realizou treinamento também em gastroenterologia na meio clínica em Worcester em Minasota e posteriormente regressou a Miami onde ela hoje coordena o centro de hepatologia que leva o nome de um famoso hepatologista chamado professor Leon Eudine Schiff e ela hoje é responsável por todo o programa de transplante hepático da Universidade de Miami ela é uma expert também nas doenças autoimune e colestáticas do filho a doutora Cynthia Levy tem uma questão de agenda ela está nesse momento viajando entre Miami e Michigan para levar a filha que vai começar a fazer o college então ela gentilmente mandou a sua aula gravada por favor então Sandra pode postar a apresentação da doutora Cynthia eu gostaria de agradecer aos organizadores do programa especialmente doutor Carlos Eduardo Prandon pelo convite meu nome é Cynthia Levy e eu vou apresentar para vocês novas perspectivas terapêuticas na colangite bilhar primária a colangite bilhar primária é uma doença colestática crônica de cunho autoimune que afeta predominantemente mulheres nove mulheres para cada um homem e é uma doença rara com apresentação média em torno de 52 anos de idade podia aumentar o som um pouquinho as mulheres acima de 40 anos a prevalência é de um para cada mil quando a doença não é tratada ela progride para serrosa bilhar primária e complicações de doença hepática terminal os sintomas mais comuns são prurígica uma síndrome seca insônia dor abdominal disfunção ou problemas cognitivos também são comuns para fazer o diagnóstico de colangite bilhar primária precisamos de dois de três desses fatores listados aqui o primeiro elevação da fosfatase alcalina acima de uma vez meia o limite superior da normalidade segundo a positividade para o anticorpo antimitocondrial ou para anticorpos antinucleares que sejam específicos para colangite bilhar primária e o terceiro fator é histológico ou achado de uma colangite destrutiva não supurativa então nem sempre precisamos da biópsia desde que tenhamos dois dos três uma vez que o diagnóstico seja feito o tratamento de primeira linha é com o ácido urso-deoxicólico ursacol 13 a 15 miligramas por quilo por dia nós sabemos que com essa terapêutica melhoramos as bioquímicas hepáticas as provas hepáticas bilirrubina as fosfatase alcalina as IGT e as transaminases também há uma redução do colesterol e da imunoculopulina M que geralmente estão aumentados na CBP o uso do ursacol retarda a progressão histológica retarda o desenvolvimento de varizes de esôfago e melhora a sobrevida sem transplante isso ficou evidente nessa análise internacional de quase 4 mil pacientes com CBP e vocês podem ver que com 5, 10 e 15 anos de tratamento mostrado em verde ou não tratamento em laranja há uma redução do número de pacientes que precisa de transplante ou que morre devido a CBP desde que estejam usando o ursacol e essa redução é mais evidente conforme você passa mais tempo com o tratamento 10 a 15 anos mas infelizmente 40% dos pacientes mais ou menos com CBP não vão responder ao ursacol e vão continuar a progredir então e como é que nós podemos identificar esses não respondedores ou respondedores inadequados rapidamente que fatores prognósticos podemos usar nessa era de medicina de precisão para melhorar o tratamento desses pacientes bom já sabemos que no momento do diagnóstico existem vários fatores que nos dão uma ideia de quem tem um risco maior de progressão desses fatores que eu listei aqui para vocês a idade ao diagnóstico mais jovem que 45 anos ou a presença de doença histológica avançada que pode ser demonstrado pela elastografia com a rigidez hepástica maior que 9,6 quilo pascal esses são os fatores principais mais fortes relacionados com risco de progressão existem outros o sexo masculino ou quando o paciente já apresenta com a bilirrubina elevada ou albumina reduzida presença de certos anticorpos ou o APRE que é um um cálculo matemático baseado em plaquetes transaminados e também depois que começamos ao tratamento devemos avaliar a resposta então um ano depois é quando verificamos quem respondeu quem não respondeu ao tratamento para decidir o próximo passo existem várias maneiras de determinarmos quem está respondendo ou não ao tratamento aqui nessa tabela os fatores iniciais as variáveis iniciais são todas baseadas em como você diz principalmente na fosfatase alcalina se ela está reduzida mais que 40% ou abaixo de duas vezes o fator o limite superior da normalidade são critérios binários ou a bioquímica hepática melhora ou não ou temos também critérios matemáticos modelos matemáticos como o globe score ou o UK pbc score esses modelos são disponíveis gratuitamente na internet e utilizam fatores como a bilirrubina fosfatase alcalina transaminases depois de um ano de tratamento e albumina e plaquetas no baseline ou a idade no baseline quer dizer o momento do diagnóstico qualquer um desses fatores pode ser usado na prática no dia a dia ou se quisermos ser mais práticos ainda podemos simplesmente olhar para fosfatase alcalina esse gráfico aqui mostra a probabilidade de transplante ou morte depois de um ano de tratamento baseado no nível de fosfatase alcalina e vocês veem que acima de mais ou menos bom essa é uma relação contínua quase linear então não tem um cut off específico mas a gente pode dizer que acima de uma vez e meia mais ou menos já há uma relação com morte ou transplante com a sobrevida ou transplante a sobrevida a longo prazo dos pacientes com fosfatase alcalina abaixo de uma vez e meia mais ou menos o limite superior da normalidade é semelhante a da população geral então no dia a dia podemos simplificar isso olhando simplesmente para a fosfatase alcalina depois de um ano de tratamento ok e quais são as opções então para esses pacientes com uma resposta inadequada ao ursacol bom vamos falar dos agonistas do receptor farnesóide X quando esse receptor nuclear é ativado existem vários pafos vários mecanismos que são também ativados e que favorecem pacientes com doença colestática em primeiro lugar tem um efeito colerético porque é uma redução na síntese de ácidos biliares uma diminuição na absorção entérica diminuição do uptake no hepatócito maior secreção no canalículo biliar maior conjugação então melhora essa circulação enteroepática um efeito colerético mesmo também há um efeito anti-inflamatório por inibição do NF-Kappa-beta e fatores propriedades antifibróticas que são demonstradas claramente em modelos animais mas ainda nem tanto nos estudos em vivo então baseado nesses efeitos da ativação do receptor farnesóide X essa droga ácido biocólico foi desenvolvida pela companhia Intercept especificamente para o tratamento de CBT aqui eu vou mostrar para vocês os resultados do estudo de fase 3 que foi chamado POIS e baseado nesse estudo a droga foi então aprovada pelo FDA nos Estados Unidos e na Europa pela agência regulatória lá também foram 210 pacientes randomizados para placebo ou um grupo uma dose intermediária de 5mg por dia que podia ser aumentada para 10 ou um terceiro grupo começando já com 10mg diário chama atenção para o número de 210 que não parece muito mas para essa doença rara foi o maior estudo que nós temos até o momento na verdade então nesse estudo os pacientes recebendo ácido beticólico tiveram uma chance 5 vezes maior de chegar ao desfecho principal que foi um desfecho composto nesse desfecho os pacientes tinham uma redução da fosfatase alcalina para um nível abaixo de 1.67 vezes o limite superior da normalidade uma redução que foi maior que 15% do valor de baseline e a bilirrubina se manteve normal esse critério composto agora se chama pós-criteria bom então 5 vezes mais pacientes no placebo alcançaram esse desfecho uma redução significativa das provas hepáticas redução nos marcadores inflamatórios como esperado para essa classe de drogas redução também no HDL colesterol que geralmente está elevado nesses pacientes com CBP mas mesmo com essa redução o valor médio ficou na faixa normal e não houve alteração na rigidez hepática mas lembrando que apenas metade dos pacientes no estudo tiveram essa rigidez a elastografia avaliada no começo e final do estudo o efeito colateral mais comum foi prurido que pôde ser reduzido pela estratégia de começar com a dose mais baixa de 5mg e elevar para 10mg de acordo com a tolerância então baseado nesse estudo a droga foi aprovada em combinação com o ursacol para os pacientes com CBP que tiveram resposta incompleta depois de um ano ou como monoterapia para aqueles que são intolerantes ao ursacol agora esse estudo não mostrou ainda uma melhora da sobrevida com ursacol com ácido beticólico não há ainda demonstrado existem estudos matemáticos usando Markov Modeling que sugerem que o uso de ácido beticólico por 15 anos vai reduzir a incidência de cirrose descompensada carcinoma hepato celular transplante hepático e mortes por causa hepática então a perspectiva é boa e baseado nesses estudos então a droga é aprovada a recomendação de dose foi alterada recentemente em maio de 2021 a droga agora é contraindicada em pacientes com cirrose descompensada antes a gente podia usar com uma dose mais baixa mas devido ao relato de casos de hepatotoxicidade e descompensação nesses pacientes com doença mais avançada a droga é agora contraindicada então quem pode usar ácido beticólico são os pacientes sem cirrose ou os muito bem compensados child A começando 5mg por dia e podendo aumentar para 10mg depois de 3 meses qualquer evidência de hipertensão portal ou cirrose descompensada representa uma contraindicação eu sei que no Brasil o ácido beticólico ainda não está aprovado é importante também ver qual é a eficácia do ácido beticólico no mundo real fora dos ensaios clínicos esse aqui foi um estudo que nós apresentamos com 63 pacientes tratados com essa droga na vida real temos 55% dos pacientes com cirrose então bem mais do que tínhamos no estudo clínico alguns pacientes 20% já com uma síndrome de sobreposição quer dizer a vida real é diferente do ensaio clínico mas os resultados que nós obtivemos foi bem similar com uma redução da fosfatase alcalina em torno de 20% e que foi redução em torno de 20% com 22% alcançando um nível abaixo de 1,5 vezes o limite superior da normalidade que é o que nós queremos e a eficácia parece ser similar em pacientes com ou sem cirrose mas a taxa de descontinuação é maior na vida real do que ocorre nos ensaios clínicos um em cada quatro pacientes parou o remédio geralmente por causa de prurido então o que podemos oferecer para esses pacientes que não toleram o ácido beticólico ou como no Brasil onde a droga não é aprovada bom usamos os fibratos besafibrato e fenofibrato são agonistas dos receptores ativados por proliferadores do peroxissoma o besafibrato é agonista alfa e o fenofibrato é agonista dos três isoformas alfa, delta e gama e o fenofibrato é só agonista alfa essas drogas eles também causam uma redução da síntese de sais bilhares aumenta a detoxificação secreção também tem um efeito anti-inflamatório então é um efeito colestático anti-colestático muito importante e os guidelines tanto da Europa quanto dos Estados Unidos apoiam o uso dessa droga entendendo que é o que chamamos off-label não é aprovado ainda existem vários estudos esse aqui é um dos mais representativos um estudo francês multicêntrico onde o besafibrato foi acrescentado ao ursacol e comparado ao placebo com ursacol em 100 pacientes com resposta inadequada ao urso e eles foram tratados por dois anos e vimos que o efeito o desfecho principal era a normalização de todas as provas hepáticas isso foi alcançado em 30% dos pacientes em besafibrato e ninguém no placebo e 67% dos pacientes normalizaram a fosfatase alcalina então é um efeito muito potente também melhorou o prurido a rigidez hepática e marcadores de febrose esse é um outro estudo que mostra o efeito do besafibrato no prurido então muito importante 48 pacientes com CBP foram tratados com besafibrato por uma média de 38 meses aqui no gráfico vocês veem a redução do score dessa escala de 0 a 10 o valor médio no começo era 4.4 com o besafibrato baixou para 0.8 em 10 a intensidade também foi observado como esperado uma melhora da fosfatase alcalina mas o mais importante é que dos 26 que tinham prurido 16 completamente resolveram 7 melhoraram e apenas 3 não tiveram mudança ou melhora nos Estados Unidos nós não temos o besafibrato então nós conduzimos um estudo pequeno com o penofibrato 20 pacientes um nível da fosfatase alcalina no baseline como vocês podem ver em torno de 400 e isso foi rapidamente reduzido significativamente com o uso do fenofibrato esse estudo não foi controlado não é randomizado mas essa melhora da fosfatase alcalina se manteve por um ano que foi a duração do estudo e quando a droga foi interrompida vemos aí um rebote mostrando confirmando a eficácia da droga em reduzir os níveis de fosfatase alcalina quanto a segurança tolerabilidade quando comparado o uso de fibratos junto com o urso ou o urso sozinho inclusive na coluna direita o que chama atenção é uma 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 é na elevação dos transaminados também da creatinina esse efeito da elevação da creatinina é temporário resolve quando para a droga e não é um efeito na filtração glomerular mas sim no metabolismo da creatinina é e a elevação dos transaminados a gente tem existem casos relatados de hepatotoxicidade com fibrato mas não são muito comuns tem sete casos relatados nos Estados Unidos mas quando vemos que a droga é usada em milhões de prescrições por ano para a dislipidemia realmente não é uma taxa muito frequente mas algo que temos que monitorar em termos de terapias novas aí rapidamente para vocês eu selecionei dois estudos duas drogas que estão mais avançadas na investigação uma é o celadeopar o celadeopar é um agonista do receptor ativado por polifeadores do peroxissoma também específico para a isofarm delta e em estudos preliminares ele também mostrou um efeito anticolestático importante então esse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês avalia o resultado depois de um ano de terapia estudo não controlado internacional foram 112 pacientes desse estudo puderam ser analisados para eficácia com sete pacientes nós não tínhamos dados completos então pacientes com resposta inadequada ao urso foram inscritos nesse estudo podiam usar doses iniciais de 2, 5 ou 10 miligramas e a dose podia ser escalada até 10 miligramas se necessário e se bem tolerado e o que nós vemos como resposta esse slide é um pouco busy mas vamos focar aqui nesse gráfico do Spaghetti e vemos com a redução da fosfatase alcalina do baseline para um ano em azul do grupo que foi de 5 para 10 miligramas em vermelho o grupo recebeu 10 miligramas diários uma redução de 45% da fosfatase alcalina e 70% 69% alcançaram aquele desfecho composto que foi mencionado antes para vocês no estudo pós no pós para o oberto 50% dos pacientes 46% alcançaram esse desfecho com essa droga seladeopar 69% e 33% normalizaram fosfatase alcalina completamente um outro benefício desse remédio como podemos ver 93% dos pacientes que tinham prurido moderado a severo no momento em que foram escritos no estudo melhoraram a intensidade do prurido com essa droga então não apenas ele não causa prurido como é o caso do ácido beticólico mas também pode melhorar o prurido o segundo estudo que eu selecionei ah então o seladeopar está sendo atualmente avaliado no estudo de fase 3 e o segundo estudo que eu selecionei com elafebranol que também é um agonista do receptor ativado por proliferadores do peroxisoma só que esse é específico para isoformas alfa e delta esse é um estudo muito menor fase 12 apenas 45 pacientes mas foi randomizado controlado o que com duas doses ou eles receberam placebo elafebranol 80 ou 120 miligramas diários por um período de apenas três meses foi um proof of concept e vocês podem ver a resposta bastante significativa com essa redução da fosfatase alcalina já na segunda semana já observamos um efeito importante e depois que se sustenta pelos três meses do estudo finalmente retornando ao baseline quando a droga é descontinuada no gráfico aqui à direita vemos vários grupos de barras mostrando os diferentes desfechos que podemos utilizar para avaliação prognóstica em CBP vamos focar aqui no segundo grupo de barras que é o pós-criteria aquele desfecho composto e temos então quase 80% dos pacientes recebendo 120 miligramas diário alcançando esse desfecho com redução da fosfatase alcalina abaixo de 1.67 vezes o limite superior da normalidade uma redução maior que 15% do baseline e bilirrubina normal então resultados bastante favoráveis e essa droga também está agora evoluindo com o estudo de fase 3 estamos escrevendo pacientes nesse momento então a minha mensagem final para vocês sobre o tratamento da CBP hoje a aula foi focada no primeiro pilar que é a estratificação do risco e o tratamento então começando com o urso 13 a 15 miligramas por quilo dia reavaliando depois de um ano para determinar a necessidade de uma terapia adjuvante o mais cedo possível por enquanto isso é feito depois de um ano de tratamento mas existem estudos agora tentando ver se podemos mover essa barra para seis meses mas por enquanto é um ano não podemos esquecer dos outros pilares do tratamento de CBP que incluem o estadiamento que pode ser feito com exames laboratoriais ultrassom e elastografia para determinar se esse paciente tem febrose avançada evidência de hipertensão portal a necessidade de fazer rastreamento para varizes e rastreamento para carcinoma hepato celular claro que eles devem ser referidos a um centro de transplante se indicado e finalmente o terceiro pilar que é o tratamento dos sintomas então avaliar e tratar prurido fadiga síndrome eliminando os fatores de gatilho outras coisas para manutenção desses pacientes incluem fazer a densitometria óssea uma vez ao ano porque o risco de doença metabólica é aumentado TSH e tratando esses sintomas conforme necessário com farmacoterapia bom então eu termino e eu agradeço vocês pela oportunidade boa noite muito bem queria muito agradecer a professora Cintia Levy e passar então para o terceiro palestrante desse bloco que é o doutor Carlos Wander doutor Carlos Wander foi uma indicação do nosso colega doutor Omar Lupe ele é um colega que nasceu no Brasil se formou em medicina fez toda a sua formação médica na Universidade de São Paulo chegando até ao seu doutorado depois de ser um estudioso em dermatologia por mais de 10 anos ele migrou para os Estados Unidos onde fez o seu pós-doutorado na Universidade de Yale e atualmente ele é o diretor de pesquisa em dermatologia cosmética do departamento de dermatologia que vai falar para nós sobre a vulnerabilidade andrógena ao covid-19 uma nova fronteira terapêutica por favor a todos meu nome é Carlos Wander sou professor de dermatologia aqui da Universidade de Brown é uma imensa honra participar desse evento da Academia Nacional de Medicina hoje eu vou falar sobre a vulnerabilidade andrógena ao covid-19 uma nova fronteira terapêutica então começar com essa charada o que é o que é que afeta mais homens que mulheres mais idosos que adultos e praticamente poupa crianças e afeta mais mulheres pós-menopausa do que pré-menopausa que doença é essa? sim é a calvície calvície acontece assim também tem outras doenças infecciosas como paracocidioide micose brasiliense na sua forma pulmonar crônica e também a gente tem aprendido que o coronavírus também tem esse mesmo padrão bem tudo começou nessa jornada com uma ligação que eu recebi do doutor Andy Gorin que é meu colega ele estuda calvície já há alguns anos e ele me ligou e falou assim Carlos nossa eu tive um insight aqui assim sobre estava vendo os dados sobre da China e da epidemiologia da doença e eu acho que tem esse padrão da calvície né então vamos se me ajuda a pesquisar isso ver os dados que tem eficiência básica porque eu acho que a gente tem uma oportunidade de repente de fazer um teste genético para ver o receptor de andrógeno ver se tem os polimorfismos que a gente conhece na calvície e quando até fazer uma terapêutica talvez o paciente trata a calvície e esteja protegido vamos estudar isso achei interessante e o Andy começou com essa hipótese da doença ligada ao X que é a mesma coisa que a gente pensa na calvície e também curiosamente a enzima conversora da agitensina 2 que é o receptor que o vírus ancora na célula também é um gen do cromossomo X assim como o receptor de andrógeno então a gente escreveu esse primeiro artigo teórico sobre o que calvície tem a ver com o coronavírus e fiz esse desenho muito simples que é bem conhecido na urologia que o DHT ativa esse receptor de andrógeno que promove o gen da TEMPRES2 e na urologia a TEMPRES2 é conhecida tem uma mutação que transloca esse gen para um outro gen então aumenta a proliferação de algumas células então eu acabei desenhando um infográfico melhor para mostrar isso para a comunidade científica foi publicado no JAAD que é a principal revista de dermatologia mundial e delineando ali como que a ativação do receptor de andrógeno é importante para promover a TEMPRES2 e como a TEMPRES2 ela é importante para quebrar as espículas do vírus para que a espícula consiga ancorar e consiga que o vírus consiga entrar na célula esse mecanismo de entrada celular do SARS-CoV-2 ele é praticamente dependente de uma protease andrógena então sem hormônio masculino como DHT ou testosterona as células não produzem TEMPRES2 então elas são praticamente resistentes à infecção viral então indo mais a fundo nessa teoria pensando em população pausse viral ou multiviral essas mulheres que acabam sendo supermodels altas e com síndrome de insensibilidade andrógena talvez serão extremamente resistentes a essa doença enquanto que homens que usam hormônios anabolizantes doses altas tudo podem ser os mais vulneráveis por facilitação da entrada do vírus na célula a gente publicou esse esquemático mais fácil de entender ainda que vem desde da testosterona o que a gente conseguiria atuar até a ligação do vírus no receptor ECA2 e todas as moléculas que a gente conhece e são usadas na medicina para bloquear cada etapa dessas como que talvez fossem úteis aqui eu chamo atenção para bromexina e o ambroxol que são xaropes para tosse que são over the counter que a população com tosse pode tomar para melhorar tosse remédios antigos já tem mais de 50 anos e que talvez atuem também na entrada do vírus na célula então a gente fez um estudo observacional lá na Espanha com o nosso colega Sérgio Galvão que ele é um tricologista ele estava trabalhando nas enfermarias junto com outros tricologistas e dermatologistas lá do Ramon e Cajal então foi feito um estudo grande com três hospitais que a gente viu a epidemiologia de calvície entre os pacientes que estavam internando na enfermaria por pneumonia de covid a gente viu que a maioria dos pacientes que internavam eram calvos né e logo em seguida foi também feito um estudo muito parecido lá na Índia é um estudo um pouquinho menor só com 44 pacientes homens e foi visto também que a gravidade da calvície correlaciona com a gravidade do desfecho né e praticamente não teve nenhum paciente não calvo que morreu nessa amostra de 44 pacientes e a gente delimitou o sinal de Gabren né que é o sinal da calvície o Dr. Gabren foi o primeiro médico a falecer por coronavírus nos Estados Unidos né ele era calvo ele também ele era orquiectomizado bilateralmente né e provavelmente usava testosterona de reposição né e ele veio a óbito muito rapidamente e tal né então a gente deu esse nome do sinal de Gabren pra lembrar desse primeiro médico que morreu na linha de frente né então e a gente delimitou o sinal de Gabren como calvície clinicamente significante né que é acima de 3 na escala de calvície tradicional né teve um grupo do Peru que fez um estudo parecido eles consideram calvície acima de 5 nessa escala então uma calvície bem grave né e eles consideraram que não tinha calvície grave leve eles viram os achados muito parecidos com os nossos então viram que coronavírus era mais grave em pacientes mais calvos e também que a mortalidade era mais alta em pacientes que eram calvos então dos 11 pacientes que morreram 10 eram tinha essa calvície bem grave que é acima de 5 né e pacientes que já usavam medicações antiandrógenas iam menos para o CTI então talvez começar o tratamento para calvície quem precisa tratar calvície ou mulheres que tem virilismo né começar os antiandrógenos como a gente sempre faz na dermatologia para melhorar virilismo e a gente também começou a pensar em vamos fazer protocolo para tratamento ambulatorial de coronavírus talvez as medicações ajudem e também tratamento hospitalar foi muita sorte que a gente acabou conhecendo o doutor Flávio Cadegiani que ele também estava tendo uns insights muito parecidos com a espironolactona e ele estava até escrevendo uma carta sobre isso quando ele viu os nossos artigos ele falou nossa que vocês estão pensando a mesma coisa sobre a ECA2 e poxa entrou em contato se disponibilizou ele queria começar a fazer estudo na clínica dele já estava começando atender pacientes com coronavírus na clínica dele e se dedicar a isso e então a gente começou uma colaboração e a gente começou o Androcov que era um estudo ambulatorial que o Flávio decidiu fazer dutasterida em homens e espironolactona em mulheres eram dois estudos e a gente publicou já os primeiros as primeiras análises da parte bioquímica e também da melhora de sintomas com dutasterida mas isso é uma subanálise só os pacientes que fizeram amostra de sangue que não eram todos a gente ainda vai publicar o completo dutasterida e então a gente começou também um antideorógeno mais potente ambulatorial isso no segundo semestre de 2020 então um estudo randomizado duplo cego e a gente observou que os pacientes quando usavam proxolutamida por sete dias eles tinham menos internação hospitalar e é interessante que depois que eles paravam os sete dias da proxolutamida tinha alguns pacientes que ainda foram hospitalizados depois e o estudo em mulheres da proxolutamida também foi muito similar teve redução de hospitalização e o mais importante é o estudo em pacientes hospitalizados que foi feito no estado do Amazonas o estudo foi com uma dose mais alta de proxolutamida 300mg e por 14 dias os resultados foram muito surpreendentes a gente não esperava ter resultados tão interessantes porque a gente acreditava que o tratamento ia funcionar se fosse mais precoce se fosse enquanto ainda tinha viremia teve redução de 78% de mortalidade em 28 dias um aumento de recuperação que a gente definiu como alto hospitalar nos 14 primeiros dias sexo masculino e feminino os resultados foram muito similares e também independente da gravidade do caso hospitalar escolas mais baixos 3 a 5 tiveram também resultado muito expressivo e principalmente casos mais graves que estavam praticamente indo para o ventilador mecânico que estavam com ventilação não invasiva ou oxigênio de alto fluxo eles tiveram uma redução de mortalidade muito significativa a gente fez também uma subanálise depois que já tinha concluído o estudo a gente viu todas as tomografias que foram feitas nos hospitais de Manaus os pacientes que tinham feito duas tomografias a gente viu que a proxalutamida quem usava a proxalutamida tinha uma redução da porcentagem de acometimento pulmonar o vidro fosco ali no pulmão enquanto que os pacientes que receberam placebo eles pioravam o acometimento com o passar dos dias apesar de a gente acreditar que ainda o vírus ainda está em circulação alguns pacientes mais vulneráveis talvez imunosuprimidos a gente acredita que a ação anti-inflamatória seja importantíssima então a flutamida por exemplo já é muito estudada em mecanismos de choque ou lesão tessidual e só por um exemplo aqui ilustrativo teve esse paciente ele estava fazendo uso de anabolizante e estava muito grave então foi um paciente de uso compassional não foi em estudo não participou do estudo e com essa dose mais alta no dia seguinte ele já estava totalmente assintomático e a proteínia reativa já estava praticamente normal para frisar como a ação hormonal ela regula a inflamação então a gente sabe que paciente com acne tem muito pus hidroxenil curativa tem netose que é o mesmo mecanismo de lesão pulmonar do coronavírus mediado por neutrófilos então aqui fisiculturistas jovens sendo internados em CTI não imunosuprimidos e aparentemente para doença viral respiratória pode ser muito interessante que também tem ação antiviral então muito obrigado pela atenção agora espero ir para a discussão no final obrigado muito bom muito obrigado professor Carlos pelo trabalho super interessante sobre essas novas drogas da frutamida da proxazotamida no tratamento da COVID nós estamos ainda com cinco minutos só para a gente fazer uma discussão e eu queria saber principalmente dos colegas acadêmicos e convidados se haveria algum interessado em fazer pergunta para o professor Cláudio Fiocchi e para o doutor Carlos Wambier eu estou vendo aqui na nossa audiência o professor Sender o professor Sabra que são profundos estudiosos nas doenças inflamatórias intestinais e eu estou vendo o nosso querido professor Orlando Marques Vieira com a sua mão não a mão biológica mas a sua mão virtual levantada então queria passar a palavra professor Orlando Marques Vieira ah não? então tá professor Sender professor Sabra gostariam de fazer alguma pergunta eu gostaria apenas de fazer um comentário boa tarde a todos senhor presidente Robens Belfort Carlos Eduardo Brandão acadêmico Carlos Brandão foi muito interessante eu quero cumprimentar também antes todos os apresentadores em particular o professor Cláudio Fiocchi com quem nós temos uma ligação maior apenas para relembrar há uns três anos provavelmente três anos atrás numa sessão que foi montada na academia pelo acadêmico Eduardo Lopes Pontes e por mim o professor Fiocchi já externava a sua posição em relação ao papel da inteligência artificial eu me recordo naquela época que eu tinha muita dificuldade de aceitar a hipótese do ato médico sendo substituído por uma máquina mas com o passar desses anos eu fui me convencendo de que a inteligência artificial ela pode ser um complemento de extrema importância nas investigações como diz o professor Fiocchi moleculares que podem definir características individuais dos doenças com doença imunomediada e por essa razão terem uma abordagem terapêutica muito particular ele expôs com muita clareza a diferença que existe entre nós indivíduos a não similaridade nem mesmo entre gêmeos e com isso permitir com que se tenha uma expectativa de maior sucesso terapêutico eu estou cada vez mais convencido de que esta vai ser a medicina do futuro do futuro talvez não futuro mas já presente muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos o professor Sabra caríssimo confrade professor Carlos Eduardo Brandão justíssimo secretário essa mesa presidida por vossa excelência foi maravilhosa primeiro nós vimos o nosso colega Claudio Fiocchi nos colocar no futuro fazendo uma apresentação belíssima como ele sempre foi e eu então faria uma pergunta para ele porque nós ainda estamos num presente em que esse futuro ainda não se apresenta tão claramente para todos nós a terapia das doenças inflamatórias ela usa um percentual pequeno de atitudes relacionadas ao meio ambiente a exposição o exposoma e a participação de um tratamento junto ao microbioma essa associação não passa de 10 a 15% a imensa maioria do nosso tratamento está tudo hoje relacionado aos biológicos e 80% dessa terapia está realmente estruturada no combate à inflamação já que a gente não consegue ainda entrar na intimidade do conhecimento da genética final da doença enfim a nossa genética ainda está com a participação próxima de zero a minha pergunta para o presente né professor Fiocchi quando que essa nossa genética da doença inflamatória vai se transformar em elementos de decisão para medidas terapêuticas muito bom essa é uma pergunta que aparece muito frequentemente quando é que esse futuro vai acontecer o futuro já aconteceu o futuro já aconteceu o grupo com o qual eu colaboro já desenvolveu um alvo terapêutico super específico para um subgrupo de pacientes com retocolite ulcerativa que não é nada dos alvos terapêuticos que usamos agora mais ou menos 30% dos pacientes com retocolite ulcerativa a doença é controlada por uma enzima que atua ao nível epigenético a vantagem dessa abordagem a gente pode individualizar os pacientes ver se os pacientes exprimem esse alvo e saber isso vai nos dizer se o paciente vai responder ou não ao remédio o remédio já foi desenvolvido e os ensaios finidos vão começar no começo do ano que vem de maneira que o futuro já está conosco não há dúvida nenhuma e na verdade nós como médicos que trabalhamos em doenças não neoplásticas estamos 10 anos atrás dos nossos colegas oncologistas essas terapias já foram desenvolvidas conceitualmente praticamente há 15 a 20 anos atrás obrigado professor nós estamos ainda há um ano dessa genética se esclarecer muito obrigado prazer é meu eu queria só fazer uma última pergunta presidente se vossa excelência me permite o professor Carlos Zambia eu permito mas eu estou um pouco preocupado com o tempo vamos lá em frente então deixamos para outra não faz a pergunta pergunta rápida resposta rápida vamos lá diante do fato de que nós temos no Brasil e no mundo uma população de indivíduos com calvície a minha pergunta é se esses pacientes com calvície que evoluíram pior na evolução da covid esse foi apenas o único fato isolado ou esses pacientes além da calvície tinham alguns outros fatores de comorbidade como obesidade diabetes hipertensão se isso de alguma maneira foi avaliado nesse levantamento professor Carlos oi sim então vocês estão me escutando está bem depende do estudo o estudo do Peru foi um estudo que destrinchou muito bem isso idade comorbidade estudo o nosso primeiro estudo foi mais só observacional para a gente avaliar a porcentagem de calvos sem os estudos de Madrid mas isso assim a impressão que a gente tem que calvície está correlacionado com várias outras comorbidades principalmente cardiovasculares então na verdade a gente tem um organismo muito complexo e os hormônios masculinos DHT ele tem ação global no organismo então talvez mais trombose mais infarto agudo e miocárdio tudo isso que é mais masculino que a gente sabe que o homem é mais suscetível então a gente acredita que a calvície é só um reflexo disso assim como a próstata grande outras expressões andróginas então mas assim ele teve casos muito jovens sem nenhuma comorbidade indo para o CTI tem um cardiologista amigo meu lá de Brasília que ficou no CTI um mês entubado e ele só era calvo ele era atleta sem nenhuma comorbidade não tomava nenhum remédio então é um fator de risco isolado mas está ele é relacionado com outras coisas eu queria agradecer então ao doutor Carlos por favor em função do horário em função do horário eu queria então passar diretamente se o presidente me permite a chamar o próximo módulo onde o coordenador será o acadêmico Miguel Carlos Riella que há muitos anos atrás era o pai do Leonardo e do Christian e hoje ou melhor o Christian e Leonardo eram os filhos do Riella e hoje o acadêmico Miguel Riella é o pai do Leonardo e do Christian com o maior prazer eu concordo também quero fazer eco a isso o acadêmico Miguel Riella está numa posição especial e merecido e deixar bem claro que o Christian e o Léo foram convidados pelas características individuais um não foi convidado por ser irmão do outro e nenhum dos dois foi convidado por ser filho do acadêmico Miguel Riella e é muito bom a gente ver essa trinca de excelência assim eu até brinquei com meu amigo Miguel Riella dizendo que eu jamais poderia convidar apenas um dos filhos primeiro porque os dois mereciam segundo morreria de medo da Marila se convidasse apenas um então Riella Riella pai vamos lá a palavra é sua muito obrigado Christian e Léo Riella 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 Legenda Adriana Zanotto